A rede de divulgação Arqueologia e Pré-História vem difundindo conhecimento sobre arqueologia desde 2013 através do site e também do canal no YouTube. Mais recentemente, a rede ampliou o campo de divulgação da pré-história com colaboradores da paleontologia, junto com uma equipe ainda maior de colaboradores. Aqui, você aprende tudo sobre as áreas de arqueologia e paleontologia, além de acessar matérias sobre as descobertas mais recentes no Brasil e no mundo. E muito mais. Infelizmente, projetos de divulgação científica feitos por cientistas como nós não costumam ser financiados, e a gente faz tudo de forma voluntária. Além disso, precisamos atender nossas pesquisas, trabalhos de campo, alunos e outros projetos dentro do nosso centro de pesquisa. Mas com a sua ajuda, a gente pode continuar produzindo e ampliando o nosso conteúdo. Já pensou em ter acesso a conteúdos exclusivos, fazer parte do clube de apoiadores da Arqueologia e Pré-História e ganhar recompensas como colares, canecas, garrafinhas e até réplicas pré-históricas? Através do financiamento coletivo mensal de nosso Pix, você nos ajudará a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Com o financiamento coletivo, nós iremos investir na qualidade de áudio e imagens de nossos vídeos e do tão aguardado podcast sobre Arqueologia e Paleontologia. A página para o financiamento se encontra disponível na plataforma Apoia-se, apoia.se, barra Arqueologia e Pré-História. E também via Pix, bastando utilizar a nossa chave arqueologiaepréhistória.gmail.com Com a sua contribuição, você estará nos ajudando a continuar realizando esse projeto e poderá acompanhar nosso trabalho de perto. E mensalmente iremos marcar aqueles cafés virtuais para tocarmos aquela paleodéia com nossos apoiadores. Venha fazer parte do Arqueologia e Pré-História. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui na Arqueologia e Pré-História. Hoje temos uma visita ilustre, uma convidada ilustre, para falar sobre aplicações de anatomia da madeira em diversas ciências, que é a professora Luciana Vitovski. Lúcia, apresenta o pessoal aí e é todo o seu, a live aí. Oi, boa noite, Vitor. Bom, boa noite para todo mundo que está aí, né? Boa noite, Bia, Cláudio, pessoal, Macir, né? A questão é a seguinte, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque esse canal é do coração. Porque eu conheço a equipe, né? Pelo menos uma boa parte da equipe. O Vitor, coitado, a gente ficou muito junto lá no Resgate a Servos, né? Era lá do Museu Nacional, no pós-incêndio. Então, era uma convivência muito boa. A Mariana é do Meninas Consciência também, então é pessoalzinho do coração. Eu sou professora lá no Museu Nacional, e eu vou falar minha formação depois, tá? Por último. Porque o principal hoje aqui não sou eu. Eles ficam, ah, porque a lua é maravilhosa, não sei o que, gente. Não, entendeu? Eu sou, assim, normal. Normal. Normal não dá para dizer, né? Tudo bem. Mas o principal hoje aqui é a anatomia da madeira. E eu estou muito feliz com essa live, porque eu nunca fiz uma live para divulgação de anatomia de madeira. E dentro do Arqueologia e Pré-História, acabou que ficou perfeito, entende? Porque eu vou abordar exatamente os aspectos, né? Os usos dessa ciência em contextos históricos, arqueológicos e paleontológicos. E aí, no final, vocês vão saber por que eu estou fazendo essa live aqui hoje, entendeu? Então, quem aguentar aí vai ter caos no final, entendeu? Então, pode começar, Vitor. Eu vou começar aqui com vocês, então. Estou um pouco nervosa, porque eu sempre fico nervosa, mas daqui a pouco passa, tá? Então, vamos lá. Fica calma, Alô. Já está na tela aí. Já está na tela aí. Eu tomei muito café, gente. Desculpa aí. Então, vamos lá, né? Pau para muitas obras. Quem é pau para muitas obras? Sou eu? Não. Então, um pouco eu, né? Mas, assim, pau para muitas obras mesmo é a madeira, né? Lógico. E a anatomia da madeira, tá? A gente vai se virando nesse meio para fazer vários... Ter uma ampla gama de conhecimentos dentro da anatomia da madeira, né? É isso que eu faço, pelo menos. Então, vocês podem pensar assim, né? Nossa, mas quem é que estuda madeira, né? Gente, muita gente estuda madeira, tá? E aí, ao longo dessa live, eu espero que vocês se apaixonem pela anatomia, assim como eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela anatomia da madeira no ano de 1999. Olha só. Então, faz muito tempo, né? E a paixão não arrefeceu, ela não passou, ela só foi aumentando. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. Então, né? Para começar, o que é madeira? Quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas ficam assim, né? Ah, a gente faz móveis. Tem na árvore. Dá cupim. Mas não sabe dizer exatamente o que é a madeira. Porque sabe dos seus usos, né? Porque é um uso ancestral da humanidade. Mas não sabe definir. E aí, a gente tem que lembrar as pessoas que as árvores, né? As árvores, os arbustos e as lianas trepadeiras são seres vivos. Porque, às vezes, também tem essa. Às vezes, né? Quem trabalha com botânica tá acostumado. Quando você vai falar de seres vivos, as pessoas dizem, sim, seres vivos. Aí você fala que elas têm células, você fala que eles têm tecidos e que eles se nutrem, né? Que tem seu metabolismo. O olho começa a crescer. Porque isso tudo fica lá na cabeça. Viu alguma vez? No colégio? Se viu? Ou passa como... Como a vegetação acaba passando como se fosse paisagem, né? É muito... E tem muita divulgação científica hoje tratando, inclusive, disso, né? Que chamam até... Tem um termo cunhado para essa não percepção, né? Das plantas e nada, que é a cegueira botânica, né? Então, voltando... Vocês já viram que eu sou meio distraída, né? Eu sou, mas eu vou tentar não voar muito hoje, porque eu quero que essa live fique curta. Então, vamos lá. Para começo de conversa, a madeira, ela acontece em plantas que têm o seu modo de crescimento, como árvores, arbustos e lianas trepadeiras, tá? Então, qual a diferença entre eles? Gente, uma árvore, né? Ela tem o seu crescimento, ela desenvolve os seus galhos a uma certa altura do solo, tá? Mais longe do solo e ela se ramifica, tá? Os arbustos é mais próximo do solo, essa ramificação. E ali as lianas trepadeiras são trepadeiras ou cipós, tá? E todos eles formam madeira, tá? Então, madeira pode ser encontrada nesses três tipos de hábito. E madeira nada mais é, gente, do que o crescimento em espessura de uma planta. Então, tá. Então, vamos lá. A planta nasce, ela cresce em altura. Quando ela vai atingindo, se ela tem no seu DNA a indicação para ela formar madeira, quer dizer que quando ela chegar a um determinado tamanho, não precisa ser muito grande, ela já começa a formar a madeira, que é esse crescimento secundário, que é o crescimento em espessura, tá? Então, para entender melhor o que eu estou falando, então, eu coloquei essa imagem aqui, que é uma capa desse livro, né? Figura também, está lá nesse livro, que é da Vera Coradim e do José Camargos, que fala sobre essa estrutura anatômica da madeira e é um livro introdutório para identificação. Tá em português, quem quiser, baixa na internet, tá? E tem muitas informações relevantes sobre identificação de madeira. Então, a madeira, gente, sim, ela está lá dentro da árvore. Agora, como que ela está dentro da árvore, ó? Aqui, eles abriram essa janelinha, ó. Então, é como se a gente cortasse, abrisse, fosse abrindo a árvore. Então, você tem a casca externa, tá? Que ela protege os tecidos. Então, lembrando, o que é um tecido? Eu falo tecido. A árvore é um ser vivo, né? A árvore, o arbusto, todas as plantas são seres vivos. E todas elas são constituídas por células. Então, conjuntos de células formam tecidos, né? Então, é... E o conjunto de tecidos vão sendo encontrados nos órgãos vegetais, tá? Então, os órgãos vegetais são compostos por vários tipos de tecidos. E aí, então, você tem a casca externa, a casca interna, que é o floema, que eu já vou falar o que que é, o câmbio aqui, o alburno e o cerne. Nossa, cerne eu já ouvi falar. Alburno, talvez, algumas pessoas, né? Quem trabalha com... Quem já foi marceneiro e tal, quem gosta de madeira, já sabe o que que é cerne e alburno. Então, o cerne e o alburno, eles são o chilema secundário. O que que é isso? É aquilo que eu falei pra vocês. A planta começa a formar madeira. Ela tem um tecido chamado câmbio abaixo da casca, tá? E esse câmbio, nas madeiras atuais, ele forma chilema pra dentro e floema pra fora. O floema fica aqui, embaixo da casca. É uma camadinha bem... Ela é frágil, tá? Tanto que quando a gente vai fazer corte de madeira pra estudar, é difícil preservar a casca. Tem métodos específicos em anatomia pra você quando você quer estudar a casca também, porque a maior parte das vezes a casca vai embora, tá? Eu tô até com um pedaço de madeira aqui, porque eu sempre tenho um pedaço de madeira em casa. Não sei se vocês estão vendo. Ó, a casca é perdida, tá? Eu não tô vendo vocês, então espero que vocês estejam vendo. Levanta um pouco mais o... Aqui? Aí, aí sim. Ó, então a casca é perdida, que não tem, tá? Isso aqui é uma fatia de uma árvore, da madeira, do tronco. E aqui o mais clarinho é o alburno e o mais escuro é o cerne, tá? Normalmente, em angiospermas, que são as árvores que produzem flores, as atuais, essa diferenciação entre cerne e alburno é mais nítida, mas nem sempre. Tem madeira branca, tem madeira amarela, tem madeira de todas as cores, tá? Roxa, preta, o que você quiser, vermelha, castanho. Então, esse câmbio é uma região especial de células na madeira que produz, então, esse chilema pra dentro e o floema pra fora. Essa formação da madeira dá resistência pra planta, tá? As raízes conseguem chegar mais fundo no solo, atingem o sol freático, e aí elas não estão mais dependentes da água que estão ali na superfície, elas conseguem literalmente chupar a água que tá lá no fundo do solo, tá? Pra parte aérea, dá mais resistência, dá resistência, e as plantas que produzem madeira trazem na madeira, nessa parte do chilema secundário, como se fosse uma impressão digital de seus tecidos. Então, quando eu corto, né, e olho ou numa lupa, ou no microscópio, eu vou ver que uma espécie, às vezes, não é por espécie tão fácil de ver, às vezes é por gênero, às vezes é por família, mas eu vejo que umas são diferentes das outras, tá? Não tem uma madeira absolutamente idêntica igual a outra se ela tem o seu DNA diferente, tá? Porque é a impressão digital da planta, vamos dizer assim, é uma das, tá? E por ser tão resistente, a madeira se preserva muito no registro, né, então, é no registro histórico, no registro arqueológico, e no registro fossilífero, tá? É o segundo tipo de registro botânico mais abundante, o primeiro pólen, depois vem a madeira, tá? E ela pode se tornar fóssil, ela pode não se tornar fóssil, tá? E fica lá, dependendo das condições aí ambientais e preservação. Bom, mas aí aqui vamos continuar, então, né? Eu já falei em angiospermas aqui, né? Ali, as plantas com flores, então, as angiospermas hoje, elas compõem a maior parte da nossa flora, tá? Passa de 90%, e elas são as plantas que hoje produzem flores e frutos, tá? Então, tá aqui um exemplo de angiosperma pra vocês, né? E nós também temos as gimnospermas, que atualmente são os dois grupos onde a gente encontra madeira. No registro fossilífero, não, no registro fossilífero tem mais grupos completamente extintos que formavam madeira, inclusive madeiras de formas diferentes de crescimento que a gente tem hoje, tá? Que se extinguiram ao longo do tempo. Mas hoje é uma apresentação só pra vocês se ambientarem, então só vou falar em angiosperma e gimnosperma, porque são as atuais, e com as características de angiospermas e gimnospermas, a gente consegue estudar as plantas até o mesozoico. Ih, Luciana, é agora, né? Porque quando a gente entra em paleozoico, já entram outros grupos, outras características, mas e aí? Quando é esse mesozoico? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Então, a gente tem, isso aqui é como se fosse, né? Isso aqui é um desenho de um tronco, tá? Quando a gente estuda a anatomia de madeira, a gente precisa considerar o órgão vegetal, pode ser um tronco, pode ser um galho, pode ser a raiz, tá? Na tridimensionalidade dele. Normalmente eles são cilíndricos, mas aí você precisa olhar aqui. Então, o corte transversal, então, imaginem aqui o tronco, né? Quando eu corto perpendicular, eu tenho o corte transversal, que é esse corte aqui. E aí eu vejo já estruturas da madeira. Às vezes tem anel de crescimento, mas sempre tem raio parenquimático, tá? Nem sempre uma madeira tem anel de crescimento, tá, gente? Mas raio parenquimático ela sempre tem. Raio parenquimático é um tecido que leva... Então, vamos lá, né? O chilema, gente, é o tecido da planta responsável pela condução da água e sais minerais do solo até as folhas. E o floema, que no caso das plantas que formam madeira, ele fica debaixo aqui da casca. Ele traz os resultados da fotossíntese das folhas e distribui para a planta toda. E o raio parenquimático é o tecido que dentro da madeira faz essa condução do floema para dentro. Então, vai nutrindo as células nesse sentido, radial, que a gente chama, tá? Por isso que é raio, parece os raios numa bicicleta. Então, a gente sempre observa o corte transversal, que a impressão digital da madeira é transversal, tá? É a principal carga que a gente olha, sim, porque ele forma padrões muito diferentes. O radial e o tangencial também, mas os mais fáceis da gente reconhecer de primeira estão no transversal, tá? Esses padrões mais simples de diferenciar. E aí a gente tem, quando a gente faz o corte perpendicular ao raio, a gente tem o corte longitudinal tangencial, que também a gente vai ver as mesmas características do corte transversal, porque são as mesmas células. Então, imaginem que a gente está vendo um conjunto de canudos distribuídos de maneira, então, longitudinal e radial. Então, tem canudos que são axiais e canudos que são radiais. Axiais, que a gente fala, é no sentido do tronco. radial e radial entrando no tronco. Então, a gente precisa observar, para saber como são essas células e esses tecidos, tem que olhar nesses três planos e compor a tridimensão da madeira, para entender que madeira é. Não é muito fácil no começo, mas depois a gente acostuma e não consegue mais pensar de outro jeito. Então, com essas características do transversal, do tangencial, e aí, quando o corte é paralelo ao raio, eu consigo enxergar o raio como se fosse de frente. Então, parece um muro aqui. Parece um muro olhado de frente. Aqui, o raio parece um murinho olhado de lado, né? Tem os tijolinhos ali, compondo, que são as células, compondo esse raio, né? Em angiospermas, a gente tem grupos celulares específicos, diferentes de giminospermas. Eu não vou entrar em quais células são aqui, tá? Eu só estou dizendo, ó, são diferentes. Percebam, aqui a gente tem células maiores, tá? Um padrão diferente daqui. Aqui é uma giminosperma, tá? Aqui, a gente tem um padrão celular mais homogêneo. A gente não tem essas células grandonas. Tudo bem. Aqui são traqueídes, essas células grandonas são elementos de vaso, tá? Que formam os canudos, para levar água até as folhas. Aqui, as traqueídes fazem dupla função. Elas levam a água e os sais minerais até as folhas, e elas também fazem a sustentação da planta. Em angiospermas, a gente tem as fibras que fazem essa sustentação. Todas as angiospermas têm elementos de vaso? A infinita maioria, com exceção de algumas primeiras angiospermas que surgiram. Todas as giminospermas não têm elementos de vaso? Todas, com exceção de alguma gímeno que tem elementos de vaso. Então, para tudo, tem exceção, tá? É possível identificar mesmo assim? É. Então, quando eu falo cortar, gente, madeira, a gente começa a observar a madeira na lupa. E não precisa ser uma lupa de laboratório. Se você tiver uma lupa de 10 vezes de aumento na sua casa, dá para você observar a madeira, tá? Está aí agora uma ideia para uma live, hein? Ou para um... ensinar a enxergar madeira em casa. Quem tiver curiosidade. Está aí a próxima. Tá boa. É, não é? Então, aqui, ó. Giminospermas. Eu falo, então, angiospermas, as plantas com flores. A gente está muito acostumado com elas. Quais que são? Todas. Todas que têm flores. Que você... Às vezes, você não sabe que aquilo é uma flor. Mas é aí outra história. São aquelas mais difíceis da gente identificar. Mas vamos lá. A maior parte das que a gente come, mamoeiro, né? Tudo, praticamente. A gente só come, basicamente, de giminosperma, o pinhão da araucarangustifólica, o nosso pinheiro do Paraná. Giminospermas são mais difíceis da gente... da gente reconhecer. Então, vamos lá. Pinheiros. Pinheiro, todo mundo sabe, né? Tem o pinos, aqui no Brasil, plantado. Tem araucarangustifólica, que é nativa. Tem as... Tem podocarpos também, que é um pinheiro bravo, que é nativo. Mas aí você vai. Então, tá. Pinheiros, tudo bem. Você olha uma paisagem dos Estados Unidos, do Canadá, você vê aqueles matas, né? Às vezes, grandes extensões de um indivíduo só, porque eles têm um crescimento clonal também importante. Mas aí, para o ano pinheiro, o que mais? Ginkgo biloba é giminosperma, é sica, é giminosperma, tá? É sica, é chamada em algumas... É muito usada em arborização e é vendida em floricultura como palmeira de jardim. Não tem nome mais errado. Aquilo não é palmeira, tá? E aí você vê que ela tem tem estróbilo masculino lá para liberar pólen, bem grande, importante. Também dá para fazer uma live só para separar essas coisas. Quem quiser, vai acompanhando o meu Twitter porque eu quero começar a fazer essas coisas, tá? E separando esses grupos vegetais e tudo. Então, hoje, se vocês lembrarem que angiosperma tem flores e giminospermas, tem os pinheiros, tá, beleza, tá? E que dá para separar, né? Anatomia entre eles. E aí, essas visões aqui, né? Tudo isso aqui que a gente está vendo as células, as células deste jeito, a gente vê no microscópio, tá? Aí sim, tem que fazer lâmina bem fininha, cortar, coloca no microscópio e aí sim a gente entra em um outro mundo. Bom, e aí, né? Então, esse estudo das células da madeira é escopo da anatomia da madeira, né? Que é a ciência que faz isso. E quando que ela começou? Bom, lá no século 17, a gente precisa lembrar do Robert Hooke, tá? Ele foi um cara que ele construiu um microscópio um microscópio e começou a analisar tudo que passava na frente dele. Então, ele já descreveu no livro dele, ele descreveu cortiça e tem até uma, isso aqui, representação que ele fez, tá, gente? Tudo desenhadinho, assim, inacreditável. O cara era muito, eu adoro ver essas coisas porque, né, você fica assim, nossa pessoa não só construiu o microscópio como descreveu e ainda descreveu desenhando e lindamente, tá? Então, vamos lá. Tem também madeira petrificada que ele observou. Eu achei lá uma estampa dessa, mas essa aqui é da cortiça que é bem famosa, tá? Mas, o Robert Hooke não é considerado pai da anatomia da madeira, embora ele tenha feito algumas descrições e tudo, mas, diziam que ele era muito diletante. Eu até li um artigo contando essa história, né, da anatomia da madeira, e que até o autor fala, né, puxa, mas esse não é o espírito da ciência, não é? Você imagina, o cara, o cara tá lá, é um dos primeiros que consegue ter acesso a esse mundo microscópico, porque, gente, o mundo microscópico que a gente tem acesso com os microscópios, ele é capaz de transformar a vida de uma pessoa, né, quando você leva um microscópio, põe em uma escola, em uma sala de aula, ou traz as crianças para a universidade para mostrar as coisas no microscópio, aquela criança vai se impactar, porque é um mundo completamente novo, diferente do que a gente tá acostumado, é bonito, né, então, é capaz que uma criança daquela escolha ir para a ciência só porque viu as coisas no microscópio, ou não, ela não precisa ir para a ciência, mas ela tem noção de que existe muito mais do que a gente consegue ver sem o auxílio do microscópio, e começa a enxergar a vida de um jeito diferente, de um modo mais complexo, né, menos imediatista, tudo isso pode acontecer se você só dê acesso a um microscópio, então, sim, diziam que ele era diletante, mas, gente, acho que se fosse eu, eu também, eu ia ficar louca, querendo colocar tudo debaixo do microscópio, bom, mas aí, os, os três que são considerados os pais do Antônio da Madeira, no fim da história, também no século XVII, são o Marcelo Malpigue, tá, o Nehemiagril, e o Antony van Leeuwenhock, tá, treinei esse negócio hoje, porque é difícil falar, o Gril e o Malpigue, eles entenderam a tridimensionalidade da madeira, então, é um órgão vegetal que você tem que entender em três dimensões, né, pensem na gente, quando a gente vai fazer, às vezes, um exame, ressonância magnética, eles fazem ressonância magnética transversal e fazem ressonância magnética em outros planos longitudinales, para entender o nosso corpo tridimensionalmente, madeira, é assim também, tem que saber nas três dimensões, né, e eles também começaram, eles descreveram, né, muitas madeiras de tanto de angiospermas quanto de miniospermas, e eles perceberam esses padrões, tá, anatômicos, que são a impressão digital das plantas, tá, uma das. e o Leuenhoek, é, já esqueci como é que fala, ele também fez muitas descrições detalhadas, tá, de madeiras e de casca, mas foi no final do século XIX que teve, então, o florescimento, não sei se escola é o nome correto, talvez a tradição alemã em anatomia de madeira e francesa. O Japão foi também nessa, né, no final do século XIX, seguindo a tradição alemã de anatomia. E aí, em 1899, a gente tem a primeira, né, o primeiro atlas, vamos dizer assim, grande, né, de anatomia sistemática das dicotiledones, das angiospermas, no caso, em 1899, tá, que analisou, 1.200 espécies de 140 famílias. Vou dizer para vocês que isso nem atualmente é trivial, tá, uma pessoa vai fazer um doutorado, ela não diz mais, eu vou estudar 1.200 espécies, tá, 140 famílias, isso é um absurdo, é uma coisa gigantesca, é um trabalho hercúleo, então, merece ser sempre lembrado, né. E aí, século XVIII, século XVIII, século XVIII, século XX, olha como é que eu já tô, gente, preciso de água. Vou contar um segredo para vocês, eu coloquei uma lâmpada amarela aqui, e eu tô morrendo de calor, ela é de LED, mas eu tenho esse negócio, eu vejo o amarelo, e eu começo a suar, é um, ó, tá, é um negócio que eu, que eu tenho, então, eu começo a passar mal de calor, sem estar emitindo calor, a lâmpada não tem calor, é isso. que estranho. É, eu sou desse jeito, eu tenho várias coisas dessas, entendeu, mas tudo bem. Então, no século XX, então vocês me perdoem, tá, que eu tô meio esbafurida, no século XX, a gente tem, então, esta, alguns países que tem anatomia, né, que tem os anatomistas da madeira, e o que que impulsionou no século XIX, então, esse florescimento das escolas, eles querendo estudar, ah, é porque eu quero preservar o meio ambiente? Não, gente, eles foram estudar por, pelo grande interesse comercial das madeiras. as madeiras, elas são, é, de longe, uma matéria-prima utilizada para muita, muita coisa, né, e muito importante na, na, para a humanidade. Então, por isso que esses países investiram. No século XX, Brasil também investiu, tá, é, para o norte, lá para madeiras amazônicas, teve a, década de 40, começaram as coletas, porque, o que acontecia? Quem tinha, é, capacidade de fiscalizar as madeiras, as que, né, o que que a gente está mandando? As pessoas querem, madeira X, eu não posso mandar madeira Y, porque eu não sei identificar. Então, já ter esse tipo de controle de qualidade do que que está indo, né, para exportação, e foi assim que começou a fomentar no norte do país, né, é, também essa parte de anatomia da madeira. Na década de, de 1930, então, internacionalmente, nasce a Iaua, tá, que é Associação Internacional dos Anatomistas da Madeira. Essas pessoas, esses anatomistas de madeira, se reuniram, então, na época, eram 36 profissionais de 14 países, e imaginem, cada um descrevia madeira de um jeito, e, às vezes, a mesma madeira era descrita com caracteres diferentes, porque cada um tinha seu padrão de caracteres, e eles fizeram a unificação, eles padronizaram as características, foi um trabalho hercúleo, também, né, tudo hercúleo na tomia da madeira, estabeleceram métodos para descrição, e aí sim, foi um trabalho conjunto muito bonito, né, nesse início, e depois, eles continuaram nesse trabalho conjunto, então, a Iaua existe até hoje, nasceu em 31, tá aqui a página, tá, é uma página, é um site, né, muito bom, tem muita coisa, tem fotos de madeira, tem indicação de cursos, tem as publicações da Iaua lá para livre acesso, é realmente um espírito colaborativo, né, no Brasil, esse esforço da anatomia de madeira, também foi década de 40, década de 50, então, no Amazonas, em 52, criaram o IMPA, Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, a xiloteca deles, foi criada em 1954, isso tudo para fazer o desenvolvimento do estudo da madeira lá, né, também, por interesse, comercial, mas é isso, né, e depois é que veio essa, a necessidade da preservação, então, no Amazonas, foi pelo IMPA, pelo Museu Emílio Gueldi, também, depois, né, então, a gente tem também, né, mais ou menos ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, aí tem os anatomistas, né, Fernando Rodrigo, Fernando Milanês, o Arthur Miranda Basco, também veio para o Jardim Botânico, e a xiloteca do Jardim Botânico, também, década de 40, se não me engano, tá, IPT em São Paulo, Instituto de Pesquisa Tecnológica, com laboratório de anatomia de madeira e xiloteca, xiloteca é a coleção de madeiras, né, e todo mundo desenvolvendo suas xilotecas e tal, bom, todo mundo, né, não é tanta gente assim, mas tem esses polos de estudo de anatomia de madeira no país. Quando chegou em 1945, tá, então, existiu a primeira reunião de anatomistas de madeira no Brasil, e essa reunião foi, assim, cinco ou sete especialistas que existiam, né, que foram, que existiam na época e que foram, mas o que, uma das coisas mais legais foi um texto que o Samuel Record, que é também anatomista da madeira, né, ele escreveu para incentivar essa reunião, né, então, ele falando, né, que em poucos anos ele viu o desenvolvimento fenomenal da anatomia de madeira saindo de um conhecimento desorganizado para uma ciência bem estabelecida e respeitada em virtude da cooperação, né, então, eu quase choro quando lê isso, porque é o espírito colaborativo de fato, é de trocar suas ideias livremente, trocar os seus dados, que fez da Iaua ser o que ela é hoje. Então, gente, hoje, a gente tem a padronização do estudo, né, aqui são as fotinhos todas do site da Iaua, estão lá, vocês podem, são pesquisadores do mundo inteiro que colaboram para um grande banco de dados mundial de madeira. Então, hoje, o que a gente faz para estudar madeira? Você não precisa ser, ter uma memória, assim, fotográfica, você não precisa ter, ser gênio para estudar madeira, você precisa ter disciplina e ter método, né, então a gente segue o método científico, né, é uma área de estudo, então, dentro disso, né, na nossa rotina da madeira, a gente faz corte histológico, que chama, tá, então, o corte histológico nada mais é do que o corte do tecido da madeira, né, então aqui, os transversais que eu falei para vocês, que é o, né, o perpendicular, o maior eixo do tronco, onde eu vou ter a impressão digital, então, os transversais, os radiais, os tangenciais, eu faço corte de todos, vou para o microscópio, passo muito tempo no microscópio, a gente tem que descrever, vai descrever como, aí a aula reuniu as características, então, se eu estou trabalhando com angiospermas, eu vou usar essa listinha, tá, que é a lista de características microscópicas para madeiras de angiospermas, tá, se eu estou trabalhando com gimnospermas, é outra listinha, porque as células são diferentes, as madeiras são diferentes, então, eu vou usar essa outra lista aqui, que é só para madeiras de gimnospermas, todas com acesso livre no site da Yawa, aí eu não trabalho com madeira, mas eu quero ver essas listas, vai lá e pega, tá, é só baixar o PDF, e aí você faz a descrição, seguindo todas as recomendações e os parâmetros internacionais, fez isso, está tudo, está tudo descrito, beleza, você vai abrir o teu banco, o banco de dados do InsideWood, né, abre esse banco de dados, e tem uma chave, chave é o que? É a organização dessas características por números, e aí você vai colocar lá essas características, eles têm um formulário para você preencher, então, eu preencho aquele formulário, aperto um botãozinho, e ele faz a busca da anatomia, das madeiras que tem no banco de dados, e ele tem no banco de dados madeiras do mundo todo, você pode separar por região, você pode, às vezes, você já sabe a família, às vezes, você já sabe o gênero, você só quer saber a espécie, e por aí vai, se você não sabe nada, você só sabe o lugar, você também consegue uma lista de madeiras que você vai, depois você vai olhando, descrição por descrição, aí, ah, encontrei umas cinco aqui que podem ser a minha madeira, a madeira que eu estou estudando, o que você vai fazer? Você vai para a bibliografia, eles também dizem, olha, está aqui, a descrição dessa madeira foi feita nesse artigo, aí você vai em busca do artigo, quem escreveu o artigo, vai ler, vai olhar as fotos, vai ver se, de fato, é o que você está procurando, e é assim que a gente identifica a madeira hoje, tá? Então, é uma coisa que facilitou muito o trabalho, né, facilitou e deixou as coisas mais rápidas e mais acessíveis, você não precisa ser um papa da anatomia da madeira para identificar um pedaço de madeira, mas, né, você só tem que saber, só tem que aprender as características, aí, bom, tem a lista, vai lá fazer a aula da anatomia de madeira comigo, tal, com qualquer professor do país, e vai aprender a identificar a madeirinha. Bom, e aí, gente, agora, né, é aquela coisa, e para que serve a anatomia da madeira, né? Porque, eu já falei para vocês, que a anatomia de madeira se desenvolveu por conta do interesse comercial, mas não ficou só nisso, né, porque hoje é uma área da ciência que ela tem interface com muitas outras e, só assim, em, 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 é, só pequenos exemplos, né, tem toda a área da engenharia florestal que aborda diferentes aspectos da madeira, por exemplo, e aí você pensa assim, nossa, mas engenheiro florestal não vê árvore, ele só vê metro cúbico, não é bem assim, né, então a gente tem a parte para a produção mesmo, que é essa parte industrial do metro cúbico e tal, e tem também as pessoas que estão lá identificando madeira para outros fins, por exemplo, encontrei esses dias um trabalho, um trabalho orientado por um professor da engenharia florestal da Universidade Rural do Rio de Janeiro, sobre identificação de madeiras de embarcações artesanais do litoral fluminense, olha só que legal, então, não é só, então, está lá na engenharia florestal, dá para fazer uma coisa diferente do metro cúbico? Dá, tá, é possível, tem gente fazendo isso, ah, aí você olha, então, tem essa parte tecnológica, tem a parte de identificação de madeira em contexto histórico, que eu vou falar aqui para vocês, em contexto arqueológico, em contexto paleontológico, ou seja, indo ao longo da escala temporal, né, porque a gente está descendo no tempo, quando a gente fala em contexto histórico, a gente está falando de madeiras recentes, arqueológicos, recente também, mas não tão recente, né, então, tem aí, eu vou mostrar daqui a pouco a escala do tempo geológico para vocês, tem aí uma escalinha de tempo recente, que são os arqueológicos, e aí a gente entra no registro paleontológico, que aí sim, são as madeiras fósseis, então, é, e com todas elas, dá para estudar, é, aspectos do clima, é, do ambiente, ecologia, é, o que mais? Sistemática, né, que é o nome das madeiras, a filogenética, que é a evolução, né, esse estudo da evolução das plantas, é, dá para estudar, nossa, é muita coisa, gente, sabe, o que mais? Acho que, por aí já está bom para vocês terem uma noção, mas é muita coisa, tá, então, eu vou descer no tempo, e depois, por último, vocês vão saber por que eu estou descendo no tempo, por que eu escolhi esse recorte, né, eu podia falar para vocês, anatomia da madeira aplicada à discussão ambiental e paleoambiental, não, não, não precisa, hoje eu quero contexto histórico, arqueológico e paleontológico, porque afinal, o canal é arqueologia e pré-história, né, então aqui a gente tem um trabalho, né, contexto histórico, o primeiro trabalhinho que eu coloquei aqui é do Carlo Pagani, né, um dos autores e o Arno Fritz, o Arno é um excelente anatomista da madeira, né, ele está aqui na, na Unirio ou na UF, acho que é UF, no Rio de Janeiro, tá, o cara é, se quem, quem estiver no Rio de Janeiro, olha, eu quero trabalhar com dendrochronologia, eu quero trabalhar com um aspecto ambiental, com o que vocês quiserem trabalhar, o Arno é maravilhoso, além de ser uma pessoa superdense, tá, e o Carlo Pagani é restaurador, né, excelente também de madeiras, e eles fizeram esse trabalho sobre esse altar na igreja, em uma igreja aqui no Rio de Janeiro, né, a igreja Nossa Senhora de Monserrat, aí você pensa, meu Deus, mas vamos, mas para que que você quer saber que madeira tem aí? Veja, gente, eles fazem um estudo, então, tá lá publicado na revista Restauro, eles fazem um estudo de toda a estrutura, então, né, desenha tudo com as medidas, fazem toda essa coisa estrutural, analisaram o estado das madeiras e identificaram todos os tipos de cada pedacinho desse altar, tá, e aí, vejam, usaram a anatomia da madeira, né, lógico, para identificar as madeiras, então, aqui é vista em lupa, tá, gente, e aqui no microscópio, lupa, você enxerga, é, o aumento da lupa é menor do que o microscópio, então, por isso que ela está sempre marronzinha, aqui, não, porque a gente, aqui já passa por processo, a gente tira a cor original da madeira, por isso que elas são coloridas, e colocam corantes especiais, tá, para dar essa cor, senão são todas meio marronzinhas, brancas, vermelhas, o tom natural, tá, e aí eles identificaram todas as madeiras, e para que que serve isso? Bom, eles conseguem, então, eles fazem, aí a discussão que pode ser feita sempre é, a escolha das madeiras, se teve assim, aí começa a fazer inferência da técnica utilizada também muitas vezes, para fazer determinado tipo de entalhe, usa determinado tipo de madeira, outro aspecto também, agora o aspecto prático mais importante disso é porque, veja, esse altar está precisando de restauro, então, eles sabendo, cada pedacinho de madeira, eles sabem com quais madeiras eles podem fazer os enxertos de madeira, porque esse altar precisa de enxerto, tá, então, é colocar pedaço novo de madeira, substituir pedaços grandes de madeira às vezes, e aí eles sabem exatamente que madeira usar, tá, aqui, aqui também é um trabalho, nossa, gostei, porque são as embarcações lá do Rio São Francisco, tá, do Baixo Rio São Francisco, e o Rio São Francisco, por ser um rio tão emblemático, né, para o nosso país, e ele tem uma, essa diversidade, né, ele tem a diversidade de embarcações deles, e de pessoas que dependem do rio, né, para viver, então, essa relação das pessoas com o rio e com as madeiras que vão ser utilizadas para fazer essas embarcações, também eu acho muito bacana, né, então, também esse trabalho aqui analisou, então, a anatomia dessas madeiras, foram muitas madeiras que eles encontraram, né, não é um tipo só, aí, até eles falam que as embarcações do Nordeste usam por volta de 30 espécies de madeiras diferentes, né, e aí, eles repararam que eles, as características das madeiras que eles usaram são exatamente madeiras que aguentam o tranco, né, da durabilidade, da resistência para serem embarcações, né, e para durarem bastante. Então, também, quem fez esse trabalho aqui foi o João Carlos Ferreira, ele está lá em Santa Catarina, também trabalha com a anatomia de madeira, tá, a Cláudia Franca de Barros, que é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, também baita anatomista da madeira, então, anatomista, eu estou dando dicas para vocês, ó, quem gostar, pode ir atrás, tá, de anatomista de madeira por aí que tem, e tem muito bons e excelentes. E aí, eu quero mostrar para vocês um trabalhinho que é do meu coração, tá, porque foi um trabalho absolutamente sem, sem pretensão, ele não era um trabalho, ele nasceu sem querer, ele nasceu porque o professor Rui Valca, lá do Museu Nacional, que agora esse danado está de, está de licença, está lá em Praga, é, ele é um botânico, assim, maravilhoso, é uma pessoa, eu, é difícil você dizer assim, mas é um botânico genial e que te estimula a crescer, né, não é aquele tipo de gente que fica, né, que, ai, eu sou super, super maravilhoso e você que se lixa, não, ele estimula, sempre estimulou os alunos dele e acabei conhecendo o Rui, porque eu entrei para a professora no museu, né, e, e ele lá na botânica sempre me trazia algumas coisas para olhar, para analisar e tal, porque ele é daquele estilo ainda de botânico que está mais para um naturalista do que para um botânico fechadinho na sua casinha da botânica, né, esse cara também tem trabalhos maravilhosos com muita gente e um dia, e ele trabalhou 15, 20 anos na Ilha da Trindade, né, ainda tem projeto lá e tudo, é, e a Ilha da Trindade, gente, fica aqui, tá, a 1140 quilômetros da costa brasileira, né, é uma ilha vulcânica e ela, e ela, é, ao longo da sua história, ela passou por um processo de destruição da vegetação, né, porque, então vamos lá, né, século 16 e século 17, existia uma floresta na Ilha da Trindade, uma floresta e, pasmem, lembram do Halley, o Halley, que descreveu o cometa, quando ele passou lá pela Ilha da Trindade, ele fez as primeiras descrições, então, de naturalistas que tem da ilha são do Halley, e o próprio Halley andou inserindo cabras na ilha, né, então aquelas coisas, né, e ao longo, depois, mais pessoas foram para a ilha e tal, mais animais foram inseridos, né, o principal eram as cabras, e estas cabras foram acabando com a vegetação ao longo dos séculos, porque elas foram deixadas em Trindade, mesmo sem as tentativas de povoamento da ilha, elas não deram certo, mas eles não levaram as cabras embora, deixaram lá, e elas acabaram com a vegetação da ilha. Bom, mas antes das cabras acabarem com a vegetação da ilha, existia, então, no século 16 e 17, uma floresta em pé, uma floresta lá, ok, quando chegou no século 18, começaram os relatos de uma floresta morta, e, não se sabe por que, estas, existe mesmo lá, árvores, então, essa floresta morreu, e por falta de decompositores, a madeira tem até hoje resquícios dessa floresta morta, a madeira está lá, não dá para dizer que ela está mumificada, ela está inalterada, chove em Trindade? Chove, ela apodrece? Não, tá? Então, assim, é lógico, teve muita, as pessoas que foram para Trindade em todo esse, esse, esses séculos, né, foram, então, é, pegaram pedaços dessas madeiras para fazer artesanato, é, enfim, foram degradando estas, e, lógico, teve alguma, alguma degradação, houve, tá, nesses troncos, não é assim também, fica lá, assim, completamente inalterado, mas, é incrível que elas são, é, o que trazem de Trindade, elas ainda são madeiras, não são apodrecidas, nada, elas são como se você tivesse tirado da árvore viva ali, sabe, é, hoje, é muito interessante. Aí, é, em 1983, e desde a década de 60, né, ficavam, é, aventando que madeiras eram, então, anatomistas da madeira, importantes do país, olhavam, e tinham as suas, é, os seus palpites, tá, então, tinham lá os seus palpites, de que madeira eram, até que chegou, ao ponto, aqui, desse trabalho de 83, que aí, já é, com o, Aide e o Olson, o Olson, né, é, eles são lá do Smithsonian, o Olson é ornitólogo, e o Aide é que fez a análise, né, então, também conversando com os anatomistas do Brasil e tudo, e eles chegaram em Colubrina, então, gênero Colubrina, uma raminasse, bom, chegaram nessa espécie, então, olha, só tem isso, e lá no Smithsonian, é, tem, é, amostras, muitas amostras, dessas madeiras, dessas madeiras da Floresta Morta, então, eles olharam, bom, é um tipo só, Colubrina, pronto, um dia, o Rui apareceu lá na sala, e falou assim, olha, você nunca viu madeira de Trindade, eu trouxe para você olhar, aí ele deixou lá para mim, quatro pedacinhos, quando eu fui olhar, eu fiz, né, a gente pega o estilete, e raspa assim a madeira, tá, a gente faz um corte meio raspado, que é, não é raspado, né, ele corta, e você analisa a madeira com a lupinha, para tirar aquela superfície, só expor as características, quando eu fiz o primeiro corte, que eu vi a diferença de cor, então, eu tinha duas amarelinhas, e duas vermelhas, a coloração em madeira, ainda mais em madeira, é, antiga, né, porque essa, está, esses pedaços de madeira, eles estão expostos, desde o século XVII, lá, né, século XVIII, tá, e aí, a oxidação e tudo, altera a cor da madeira, e eu pensei, nossa, mas, é uma diferença, né, mas isso também pode ser por características, da idade da planta, diferente, então, a cor, é uma característica que a gente leva em consideração, mas não é muito, não é especial, assim, só se a cor for, tipo, roxo, e uma branca, aí, mas mesmo assim, ainda tem que ver, é, várias coisas, e aí, eu, me deu aquela coisa, assim, no coração, ai, será que tem madeiras diferentes aqui? Quando eu fiz, o polimento, do transversal, e eu olhei, eu liguei para o Rui na hora, eu olhei os quatro, eu falei, Rui, tem dois tipos de madeira diferentes aqui, você está brincando, eu só te dei quatro amostrinhas, tem dois tipos de madeira, e aí é que nasceu esse trabalho, né, que é, é, né, o título em português, a floresta morta da Ilha da Trindade, não é monoespecífica, diz a madeira, isto parece bobagem, porque você pensa, nossa, é uma floresta monoespecífica, aqui no Brasil, mas, como ele só tinha identificado, né, até então, colubrina, como se todas aquelas madeiras remanescentes fossem colubrina, então, quer dizer o quê? Só tinha colubrina? Bom, as únicas que se preservaram foram as colubrinas, talvez pela densidade. E aí teve, existia um projeto na Ilha da Trindade, então, de recomposição da flora, que começou com o extermínio das cabras, e só, faz tempo, tá, o Rui já estava, já estava junto nessa. Então, exterminaram as cabras, e aí, a vegetação foi, é, é, a vegetação foi, é, tomando conta da ilha, foi renascendo na ilha, corpos da água foram renascendo, e aí chegou um ponto que, assim, não, vamos fazer um projeto, então, vamos plantar umas colubrinas aqui, porque já que existia colubrina, e plantaram colubrina, na Ilha da Trindade, plantaram as colubrinas, essa aqui é uma foto de lá, inclusive, tá, é, plantaram, e depois de uns 15 anos, não sei quanto, 10, 15, essas colubrinas plantadas, começaram a morrer de novo, e ninguém sabe por que elas estão, elas estão morrendo, ainda tem umas lá, remanescentes, mas até a pessoa que tirou essa foto, diz que, ai, é uma colubrina remanescente, remanescente do plantio, não é remanescente da floresta morta, tá, que da floresta morta não sobrou ninguém, bom, e aí, então, sim, duas amostrinhas eram de colubrina glandulosa, então, tá, tudo bem, e as outras amostrinhas, de Paratecoma Peroba, tá, que é uma big noniace, né, a nossa peroba do campo, então, tinha peroba do campo, na ilha da Trindade, e, é uma coisa até, é, porque a peroba, ela é endêmica, né, a Paratecoma Peroba, ela é endêmica do Brasil, ela ocorre em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ocorria também na ilha da Trindade, e ela já está praticamente extinta do Rio de Janeiro, tá, é, parece um trabalhinho bobo, né, nossa, você vai lá, descobre uma espécie que nunca ninguém viu, mas é para entender melhor, né, isso ajuda a entender melhor, a vegetação, e aí, desse trabalho, já surgiram mais perguntas, será que só, só tem peroba diferente naquelas madeiras que ainda estão lá? Será que não deixaram passar mais algum tipo, né, que se preservou lá? Por que que essas madeiras estão, essas colubrinas hoje, continuam morrendo? A gente pode ter algum indício disso, observando essas madeiras hoje? Então, são, né, são algumas questõezinhas que surgiram, e que me deixaram, assim, feliz, porque, né, mas está aí, né, é uma aplicação em contexto histórico, porque são árvores, né, aquela coisa, é um contexto histórico diferente, não é um contexto histórico com, tem influência humana, lógico, porque, afinal, aquela, aquela, os, os indivíduos remanescentes lá, eles foram, é, degradados pela população para fazer artesanato, para usar, enfim, mas ainda tem lá, né, isso tem que ser preservado, também, como um patrimônio da ilha, e é isso, né, então, de contexto histórico. E aqui, eu quero contar um contexto histórico diferente, que a gente não tem aplicação da anatomia da madeira, dessa da gente olhar no microscópio, a gente não tem a madeira. E aqui, é uma coisa também que foi muito por acaso, é só porque eu moro em Petrópole, gente, e o meu marido trabalha no Palácio Rio Negro, né, então, eu não perdi essa notícia por conta disso, porque eu mal olho o jornal, também, né, então, em Petrópolis. No Palácio Rio Negro, então, só lembrando, né, Palácio Rio Negro, é um museu aqui em Petrópolis, né, na Serra do Rio de Janeiro, um museu republicano, tá, não é um museu monarquista. E aí, quando a gente fala em museu republicano, eu também me lembro que eu venho do Museu Nacional, e o Museu Nacional só, só, só se estabeleceu, de fato, durante a República, né, às vezes falam, né, porque o Museu Nacional é monarquista, gente, se for ver bem pela história, né, foi criado na época do Império, mas ele se estabeleceu como uma instituição mesmo de pesquisa, de ensino, foi durante a República, então, né, aqui em casa é só museu republicano. então, o palácio precisava de restauro, e tem uma sala, né, que estava todinha coberta de branco, e estava descascando toda a pintura e tudo, eles conseguiram verba para restaurar essa sala. quando as restauradoras, né, que são a Luciana Lopes e a Poliana Reis, quando elas fizeram a decapagem da sala, que tiraram a tinta, elas descobriram painéis, muito, assim, a perfeição dos painéis é uma coisa que chama a atenção, a foto, ela é mais de longe e tal, não dá, mas quando a gente olha de perto, o artista que ainda é desconhecido, né, elas estão fazendo, inclusive, pós-graduação em cima, agora, desse trabalho, porque elas são restauradoras, e também fazem o estudo delas, né, pesquisa. As lâminas, de madeira, então, não há lâminas de madeira, um artista reproduziu como se fosse marchetaria na sala, você reconhece diversos padrões de lame, como se fossem lâminas de madeira, e através dessa representação, que está, assim, primorosa, não é uma coisa, sabe, como se fosse um fundo daqueles, assim, de computador, que você vai repetindo? Não, o cara se deu o trabalho de fazer, é absolutamente natural, parece você olhando, você consegue reconhecer essas diversas lâminas de diferentes madeiras, né, lâminas decorativas, e as restauradoras, como tem experiência nisso, conseguem identificar as madeiras que ele quis representar por essa, por essa perfeição. Então, né, eu quis colocar isso aqui, porque eu nunca vi uma, uma aplicação dessa, né, porque não é, a identificação da madeira por corte histológico, nem por lupa, mas é pelo padrão que ela deixa, os desenhos que ela deixa em uma lâmina decorativa, e isso as pessoas fazem mesmo, né, quem, quem é do ramo consegue identificar as madeiras dessa maneira. Então, a maçala lá de 1890, e que tem agora essa, esse aspecto lindo para, para tratar. Agora, a gente vai para o contexto arqueológico, e aí, eu me dei o direito de escolher para vocês, porque, lógico, gente, a gente está no Brasil, vocês reparem que até agora eu só falei em trabalhos feitos no Brasil, e assim vai ficar até o final da apresentação, né, até porque é uma, o nosso país é muito rico em trabalhos muito bons, né, e para a gente ter aquela noção, nossa, isso é feito aqui, sim, é feito aqui, né, às vezes tem pesquisadores de fora envolvidos em alguns trabalhos, mas, as univer, o material está preservado aqui, é, os laboratórios foram utilizados, são daqui, né, a maioria, então, é, é bom a gente valorizar, né, e divulgar. E eu escolhi abrigo rupestre Santa Eilina para mostrar para vocês simplesmente porque eu não sei se existe no país um, é, um sítio arqueológico que tenha tanto material vegetal preservado, tá, é por isso que ele está aqui. E também, né, eu acabei ao longo da vida tendo sorte, porque a minha iniciação científica foi com material de Santa Eilina, né, então, e não só isso, Santa Eilina tem muita preservação, tem uma preservação espetacular de materiais tanto vegetais quanto líticos, é, ossos de glossotérium, né, tem muita coisa interessante preservada, e foi estudado ao longo de 20 anos, ou 25 anos, e quando eu fui fazer minha iniciação científica, eu ainda peguei o final das escavações, então, quando eu cheguei, né, já tinha todo um cenário lindo que os arqueólogos contavam e tudo, e aí eu pude também participar um pouco desse processo de descoberta do sítio, pelo menos um pouquinho. Então, eu não vou falar só de trabalho que eu faço, não, tá, vou mostrar de todo mundo, porque não é certo, e eu quero mostrar para vocês a diversidade de Santa Eilina. Então, os registros nesse abrigo rupestre, então, está aqui, essa aqui, a escalinha do tempo geológico, é um pedacinho, tá, não sei se vocês estão vendo a setinha. Então, Santa Eilina tem registros desde o Pleistoceno, então, eu começo lá de baixo, lá do mais antigo, Pleistoceno, está aqui, tá, Pleistoceno, final do Pleistoceno, entre 25 a 20 mil anos, tá, e tem a presença de líticos associado a ossos de glossotérium, gente, preguiça gigante, tá, então, o que isso quer dizer, lítico? Humanos, humanos coexistindo, tá, com o glossotérium, né, então, as populações, as primeiras populações do Brasil, tá, de humanos, e também tem a preservação, aqui eu não falei, deixa eu voltar, ah, não, depois eu volto, de 10 mil a 7 mil anos, também lítico, glossotérium, também tem fogueiras, preservadas, frutos, tá, e de 6 mil a 2 mil anos, aqui, isso aqui já é o Holoceno, tá, o Holoceno tá aqui, tá, Holoceno a partir de 11 mil anos, 11 mil anos, pra cá a gente tá no Holoceno, tá, então, é uma abundância muito grande de restos vegetais preservados, mas por que que preserva? Porque Santa Elina, então tá aqui, Santa Elina fica, no município de Jangada, perto de Cuiabá, mais ou menos, sei lá, 100 quilômetros de Cuiabá, tá, e, são dois paredões de calcário, tá, nessa posição, inclinados, e no meio, tem um espaço, e esse sedimento aqui, pulverulento, né, tem vários, ali tem toda a estratigrafia e tal, mas é por conta da degradação também desse paredão, então, é um sedimento muito fino, e quanto mais fino o sedimento, melhor a preservação do que quer que seja, se é animal, se é vegetal, tá, se tem que preservar, e ali não chove, não entra água, então, os restos todos mumificados, secos, bom, então, tá aí, né, então, você tem essa, essa, esse registro, nos níveis mais antigos, dessa, é, coexistência da preguiça com, os humanos, eu acho legal demais, tá, e aí, dentro da anatomia da madeira, uma infinidade de trabalhos, né, uma infinidade de trabalhos, né, uma infinidade de restos vegetais, então, você tem um primeiro trabalho, que fala sobre as estacas, tá, arqueológicas, então, estaca, gente, de madeira mesmo, fincadas no solo, estruturas que essas pessoas faziam, para, para as suas atividades, tá, seja lá, é, quais eram, né, e, por sorte, né, o Gregório Secantini, que era o botânico, é, desse período, que era o botânico, que foi o botânico, né, que fez o levantamento florístico, para Santa Elina, da equipe, que era uma equipe, coordenada pela Águida Vialu, né, e pelo Denis Vialu, a Águida é brasileira, o Denis é francês, os dois são casados, e a Águida é uma arqueóloga, que trabalhou, então, no Mato Grosso, produziu aquele livro, que eu já mostrei ali, no primeiro slide, que eu recomendo muito, que tem absolutamente, é, a maior parte dos trabalhos de Santa Elina, está lá, faltam alguns, eles tinham falado de fazer uma segunda edição, nunca fizeram, tá, mas, enfim, lá tem muita coisa, é maravilhoso, para quem gosta de arqueologia, tem todos os aspectos, de zooarqueologia, arqueobotânica, pintura rupestre, lítico, está tudo lá, tá, então, por sorte, o Gregório, ele, era meu professor, lá na Federal do Paraná, e eu, era do Laboratório de Anatomia da Madeira, junto com o Mário, né, o Mário também era estagiário dele, então, a gente teve a sorte, de estar na iniciação científica, gostar de material antigo, e cair no nosso colo, Santa Elina, cair no colo mesmo, isso é, é privilégio, é sorte, e aí, junto com o Mário, o Gregório fez esse trabalho das estacas, então, um total de 78 estacas, né, 59 bem preservadas, identificaram 21 gêneros de 15 famílias, eles se deram ao trabalho, então, aqui a distribuição espacial, aqui é uma distribuição estratigráfica, embora sejam estacas, então, veja, dá para dizer quantos anos, né, de qual datação é cada estaca? Não, mas eles fizeram para mostrar, olha só, existe o cuidado na coleta, existe o cuidado, que não adianta você ir em um sítio arqueológico, ou em um sítio paleontológico, e sair catando as coisas, simplesmente, ah, eu achei, e sai, não, tudo tem método, tem que colocar, né, então, em sítio arqueológico, você localiza, tudo que é no sentido espacial, e o que é no sentido temporal, o temporal é a profundidade, gente, tá? Então, é, espacial é o espaço ali, né, quanto, então, é, é, como eu vejo ali o terreno, né, aquela superfície, e o temporal é a profundidade. Bom, e aí, né, algumas só dessas interpretações, aqui, eu sempre coloco, gostei de colocar as plantinhas, para as pessoas lembrarem que, é, é, isso aqui não é madeira, tá, gente, mas, por exemplo, isso aqui é madeira, mas está relacionado à planta, é a anatomia de um bambu, bambu não é madeira, ah, mas é duro, mas não é madeira, é monocotiledônia, tá, gente, é outro crescimento. É, então, está aqui o bambu, relaciona a anatomia com a planta, para lembrar que existia uma planta que deu origem a essa, é, estaca, então, essa planta virou matéria-prima. Nesse trabalho, a maior parte do material era bambu, tá, mas também outras, né, espécies aqui, só para ilustrar, e meneca, o nosso jantobar, tá, então, e aí, quais são os tipos de discussão que dá para fazer disso, né, então, olha só, olhem o primor destas fotos, né, tudo muito bonito, tudo, e aí vocês pensam, nossa, será que era grande a amostra? Não, gente, não pode tirar a amostra grande do que é patrimônio, assim, ainda mais arqueológico, né, que o IFAN está em cima, então, você faz as análises tirando amostras muito pequenas, tá, amostras pequeníssimas, aqui no caso das estacas, todo esse acervo está lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, ainda nas estacas eram tirados os palitinhos de madeira, vamos dizer assim, muito pequenininhos, do centro, para não deixar evidência que foi, teve manipulação por fora, tá, porque se se perde essa coisa, ah, até para não, né, para preservar o patrimônio mesmo, e não acharem que, ah, mas quebrou um pedaço, não, gente, tá, tá, super, super, é, super pequenininho o pedacinho, tá, então, ah, precisa de pedaço grande para estudar madeira? Não, lógico, quanto maior o teu pedacinho, melhor, agora, vocês vão ver aqui nessa apresentação, que a gente trabalha, às vezes, com um centímetro, tá, às vezes, um centímetro por meio, já dá para identificar madeira, tá, não precisa mais que isso, para identificar, se a madeira for muito difícil, não vai dar, se ela for complicada para você chegar, na, na, aí você vai precisar de mais um pedacinho, mas, na maior parte das vezes dá, tá, então, você consegue chegar em família, você consegue chegar em gênero, às vezes, em espécie, depende da preservação, depende da madeira, tá, e aí, então, aqui as estacas, e aí, caiu no meu colo, porque aí, do Mário, caiu, né, as estacas, e no meu colo, porque eu era a, a estagiária, mais distraída, né, eu só, ó, eu andava com, eu era muito, muito, eu prestava muita atenção nas coisas, mas quem me olhava, porque eu usava a saia de canga, pena no cabelo, então, meu orientador olhava, acho que ele não achava que eu, que eu ia dar no couro pra, pra estudar anatomia, vamos ser bem honestos, mas, eu tenho uma capacidade de concentração, é aquela coisa, eu sou super distraída, mas quando eu foco é muito, então, caiu no meu colo, primeira coisa que eu queria muito trabalhar com material arqueológico, muito, 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 e o Gregório nunca me passava material arqueológico, eu tava lá já, um ano, acho que, dois, fazendo estágio com ele, um ano, e ele, né, tinha me passado, assim, eu tinha aprendido todas as técnicas pra trabalhar com madeira, tinha trabalhado pra caramba, aprendido muita coisa, mas eu ainda não tinha o material pra, pra, pra fazer uma iniciação científica, pra estudar, e aí ele, começou com isso aqui, esse material aqui, é, são fibras, né, que quem fez o estudo da etnologia, a Edna, acho que é a Edna Taveira, ela chamava de maranhas, tá, e a gente chamava de novelo, né, maranha, novelo, e parecia ninho, ninho de passarinho, ninho de rato, é, ninguém sabia o que que era, é, não precisava ser artefato, não sabia ser artefato, porque artefato, né, é feito pelos humanos, ou se era uma coisa feita por animais, então, ninguém sabia nada, tinha também, até 2005 ainda, é, tá publicado no livro, mesmo depois desse artigo, se era piaçava, piaçava, são folhas de palmeira, né, de um tipo de palmeira, podia ser tudo, podia ser folha, podia ser capim, qualquer coisa, e aí o Gregório me entregou isso, falou assim, Lu, corte e veja o que que é isso, porque para anatomista é assim, você corta, põe no microscópio e descobre, e eu cortei os 40 novelos, porque a gente tinha 40, e aí eu, né, fui cortando e fui levando, fui passando mal, porque nenhum deles era feito de outra coisa, eram todos idênticos, quando são todos idênticos, né, você já fica meio assim, porque tem escolha de material vegetal, não é um mato qualquer, que algum bicho entrincou, e aí a gente descobriu, que, ó, essa aqui é a visão no microscópio, então, de um fiozinho desses, tá, cortado e colocado no microscópio, isso aqui, é uma cunha de chilema secundário, isso aqui é madeira, tá, isso aqui são os elementos de vaso, isso aqui são as fibras, os raios parenquimáticos, a gente não tá vendo, porque eles são muito largos, e aí, teve um trabalho nesse material, isso aqui foi um quebra-cabeça, porque para trabalhar com material arqueológico, né, é feito levantamento florístico, então, né, o Gregório encabeçou esse levantamento florístico, fez todo ele, e aí, nesse levantamento florístico, existe uma coleção de referência, de lâmina de madeira, e nada batia com isso aqui, e aí, chegou Gregório com lâminas para a Santa Ananusa, Luísa de Menezes, que é lá da USP, uma anatomista vegetal, essa sim é diva, tá, gente, essa sim é maravilhosa, e quando vocês falam, ai Lu, porque você é maravilhosa, gente, é porque eu passei pela USP, eu conheci a Ananusa, e se tem uma coisa que eu aprendi, é que você, se você demonstrar a paixão que você tem pela anatomia, as pessoas acabam vindo, tá, então, ela sempre dava a aula, a primeira aula da graduação, ela tá lá ainda, né, não sei se ela tá indo direto, mas ela tem 86 anos, Ananusa, e é assim, maravilhosa, né, e Ananusa, com a experiência que ela tem, olhou a lâmina, e disse pro Gregório, olha, isto é Aristolóquia, assim, procura, procura Aristolóquia-se, você vai ver que é essa anatomia, isto aqui, tá faltando o raio parenquimático e tal, mas Aristolóquia-se, bom, dito e feito, Aristolóquia-se, é gênero Aristolóquia, é mais parecida com Aristolóquia-Speranze, aqui, porque essas, essas, essas fotos são de material de herbário, tá, gente, então não é exatamente igual aqui, mas as descrições da Aristolóquia-Speranze, com medidas de célula que a gente fez e tudo, bate mais com a Esperanze, tá, com Aristolóquia-Speranze, e aí, aqui, é que eu tinha falado, né, tinha até comentado, acho que com o Cláudio lá do Papo de Cobra, esse material, ele fica naquela, naquela discussão, era escolhido, então era artefato, então era feito pelo homem, não é um ninho, feito por animais, Aristolóquia, para ficar desta maneira, ela foi trabalhada, porque eles pegaram o cipó, passaram em uma superfície dura, ele abriu os raios parenquimáticos, estouraram todos, e aí sim que eles enrolaram, fizeram isso, para quê? Enrolaram e disperso, pelos níveis mais recentes, da ocupação do abrigo, e aí a gente foi atrás, e foi descobrindo, né, todos os usos medicinais, desse gênero e tudo, e tem um uso muito interessante, que é utilizado por sertanejo, e povos indígenas, até, na, eu lembro até hoje, da literatura, porque era um negócio que me impactou muito, é mais uma, uma citação, de que, na década de 20, né, ainda se usavam sertanejos e povos indígenas, como, é, repelente para cobra, dentro, dentro de sapatos, dentro das suas casas, pegavam, caules de aristolóquia, e colocavam, é, para espantar cobra, então, por isso que eu tinha falado, ó, tem até, tem até, repelente para cobra, então, é isso, né, a gente não pode dizer, afirmar, ah, era isso, é uma hipótese, tá, mas é uma hipótese bacaninha, né, eu adorei isso aqui, foi aquela coisa assim, nossa, eu quero fazer isso, o resto da minha vida, fazer isso o quê? na época eu achava que era trabalhar com material arqueológico, porque, né, 21 anos a gente pensa essas coisas, e aí, também, aí o Mário, então, vejam, então, os restos vegetais, as madeiras, foram todas estudadas, porque teve, então, o que que tinha lá? Tinha as estacas estudadas pelo Gregório e pelo Mário, os novelos, que não sabia que era madeira, eu estudei junto, né, o Gregório junto comigo, é, chegou na parte, o que que faltava? Os galhinhos, tinha muito galho, muita coisa, queria não saber se tinha diferença, lá, foi o Mário fazer a iniciação científica dele, com galhos, então, galho quebrado, gente, tá, pedacinhos muito pequenos também, métodos, é, é, bastante alterados, de preparo, para fazer essas lâminas, né, sem, quase sem passar por, não passa por água sanitária, nada, porque, para tirar a cor, nada, porque ele tá se desmanchando, então, de um total, que ele fez por amostragem, né, gente, que ninguém merece, 20 anos de escavação, então, ele fez por amostragem, e pegou lá, 98 fragmentos de uma quadra, que tinha em uma quadra, preparou 35, porque os outros desmanchavam, porque vai quebrando e desmanchando, e não conseguia nem cortar, conseguiu identificar oito gêneros e dez famílias, com pouca coincidência com o trabalho das estacas, o que que isso quer dizer? Essas madeiras que ele encontrou, elas não eram escolhidas, elas caíam lá pelo vento, era galho, era tudo, isso é a vegetação mais próxima, que está ali, no abrigo, as estacas eram escolhidas, eram trazidas pelos humanos, é artefato, então, é esse tipo de discussão, uma discussão mais paleoambiental, do que, aí não tem interferência humana, tá, mas foi muito pouco, né, o número de, de gêneros, mas também o número de fragmentos, também era pequeno, então, porque afinal era uma iniciação, né, então, são prospecções para ver o que que você vai fazer, né, tem mais material, vai estudar tudo, não vai, porque, né, e aí também, fogueiras, né, então, carvões, quem estudou isso, lá em Santa Helena, foi a Rita Schiwiber, e a Maria Eugênia Solari, tá, e elas identificaram 51 taxa, tá, então, tá aqui, quando você lida com carvão, é outra coisa, você não faz lâmina, você faz, coloca, ó, na microscopia eletrônica de varredura, tá, é um microscópio especial, diferente da lâmina que a gente olha, que a luz vem de baixo, na microscopia eletrônica de varredura, ele pega a superfície dos materiais, tá, então, por isso que essa imagem aqui é diferente, é diferente, é bonita, né, e consegue chegar mais fundo na anatomia, com a microscopia eletrônica de varredura, tá, então, depois do pólen, né, em sítio arqueológico, o que que dá mais resposta? Paleoambiental, e resposta também de uso de madeira, de uso dos vegetais, primeiro é o pólen, e depois são os carvões, tá, gente, então, é, então, tá aqui, e aí, continuando em contexto arqueológico, e saindo agora de Santa Elina, então vejam, ah, você falou em fruto, você falou em semente, lá tem tudo, lá tem fruto, lá tem semente, cestaria, é, todo tipo de artefato feito de fibra, e aí, se vocês quiserem uma live só disso, eu faço, porque a minha monografia, de iniciação científica, foi com quase 9 mil fragmentos de frutos e sementes, então eu peguei os 20 anos de escavação de Santa Elina, e estudei toda a parte de carpologia, então, toda a parte de frutos e sementes, eu estudei na minha iniciação, e fiz a identificação, pelo menos tentei, das folhas utilizadas para os artefatos, cheguei em um nível, com o meu orientador, que eu estava tão louca para querer saber, o que que material vegetal tinha sido usado, que a gente tentou até identificar as cordinhas, que só tinha sobrado fibra, por biometria de fibra, então, isso é um outro capítulo, né, de Santa Elina, que eu não vou abordar aqui, porque não é madeira, mas se vocês quiserem, um dia eu venho e falo, porque é assim, é show, sabe, é lindo, e me deu um prazer muito grande na época, porque aí você aprende a trabalhar com madeira, eu aprendi, né, trabalhar com madeira, com fruto, com semente, com folha, então, eu fui diversificando, por isso que hoje eu falo, né, material atual, né, e arqueológico, você chega assim, olha, você, manda aí para mim, você não sabe o que que é, manda, que eu vou dar um jeito de descobrir, é porque eu tenho essa experiência, tá, então é muito legal, e aí a gente vai para Sambaqui, que também é, são registros arqueológicos do Brasil, né, aqui no, que a gente tem no Brasil, maravilhosos, e aí eu faço questão de fazer uma baita propaganda, da Gina Bianchini, tá, que é uma arqueóloga maravilhosa, de mão cheia, essa é tipo gênio, sabe, porque você é bem honesta, eu identifico as coisas e tal, eu gosto das discussões, mas o nível de insights e de tudo que a Gina tem, é outro mundo, e eu gosto de falar dela, porque ela, ela quase não usa a rede social, que é um erro, tá, então ela estudou, né, então esse Sambaqui Jabuticabeira, e ela também é uma anatomista da madeira, maravilhosa, ela sempre trabalhou, né, desde que ela foi para a pós-graduação, com carvões, e ela tem um cuidado na identificação, um cuidado com os métodos arqueológicos, um cuidado metodológico, tão grande, tão grande, que, olha, eu não vi, assim, isso ainda, né, e ela é fantástica, porque ela é arqueóloga, é anatomista, e é arqueóloga das boas, e anatomista das boas, então, olha, é assim, quiserem também, se algum dia alguém quiser trabalhar com ela, pode chamar, que é uma pessoa maravilhosa, super honesta, tá, recomendo. Então, a Gina, ela estudou, aqui desse sítio, né, então, isso aqui é um sambaqui, gente, tá, antigamente, tinha-se a ideia, eu lembro, quando eu estava lá na graduação, ah, era como se os sambaqueiros, como se o sambaqui fosse um monte de lixo, ah, o sambaqueiro come concha, come peixe, aí ele simplesmente joga, e ele convivesse com o lixão, ali, né, perto de onde ele mora, então, existia essa ideia de sambaqui, mais ou menos isso, né, eu estou exagerando, mas, é, novas interpretações, né, desse modelo, né, de, de existência do sambaqui, elas foram sendo dadas, e aí, sempre, né, começaram a puxar assim, que, olha, talvez sejam, é, destinados a, a, rituais funerários, né, seja uma estrutura funerária, porque você encontra sepultamentos no sambaqui, não é que era um lixão, que eles jogavam os corpos, né, não tem, existe cuidado no sepultamento, não é uma coisa, é, realmente, assim, não é largado, né, e aí a Gina estudou 3.981 fragmentos de carvão, tá, e aí descobriu, e ela é muito boa de geologia, então, eu nunca vi uma arqueóloga que nem ela, sinceramente, porque ela entende muito de arqueologia, muito de geologia, e muito de anatomia, muito, entendeu? Então, ela percebeu que a estrutura, então, né, das camadas do sambaqui, nessas camadas de cobertura, ela encontrou 40 madeiras, tá, de 28 famílias, nas camadas funerárias, 116 madeiras diferentes, tá, de 40 famílias, então, a diversidade aumentava, né, então, é aquela coisa, é, a discussão do trabalho é muito bonita, recomendo, esses trabalhos que eu tô recomendando pra vocês, eles, a maior parte tá em português, então, vale a pena conferir, tá, não é, é, todos eles são livres na internet, tá, ela fez discussão, então, estratigráfica, que é, essa construção do sambaqui, tá, paleoambiental também, porque você sabe, a flora, vai tendo, é, informações sobre a flora do entorno, e também, sobre esses carvões associados a rituais funerários, né, e esse trabalho que ela fez, corrobora o modelo, então, interpretativo, que o sambaqui é uma estrutura funerária, né, o sambaqui não é um lixão, então, é muito bacana, então, a utilização também de anatomia da madeira, mas aqui é diferente, eu já não tô mostrando anatomia pra vocês, porque aqui o que vale é o uso dessas informações aqui, quais gêneros, quais espécies, quais famílias, pra responder outras perguntas, não só, o mais importante aí não é quem, tá, é, é, é o, é o geral. e agora a gente vai entrar em contexto paleontológico, tá, e aí, quando eu falo em paleontológico, olha aqui, então, vamos lá, essa aqui, apresentando pra vocês, se vocês ainda não conhecem, é uma carta, é a nossa carta cronostratigráfica, por que cronostratigráfica? porque na geologia, né, o tempo geológico, a gente vê o tempo geológico nas camadas de rocha da terra, tá, então, isso dá uma live inteira só, só com esta cartinha, tá, então, eu vou ser muito, muito sucinta, só pra vocês saberem que existe, tá, então, vejam, é, o paleozoico, tá, então, não, vou começar por hoje, então, tá aqui, nós, o recente, é essa linha, tá, é essa linha aqui do holoceno recente, aqui o quaternário, aqui o senozoico, eu vou voltando no tempo, o quaternário, né, então, o quaternário vai, o senozoico vai do recente, até 66 milhões de anos, tá, o mesozoico, aí, o que que teve aqui, gente, nessa, entre o mesozoico, o senozoico, a extinção dos dinossauros, por exemplo, tá, então, é aquele grande, grande evento, e aí, eu entro, voltando no tempo, 66 milhões de anos, tá, até, 251 milhões de anos, eu tenho aqueles, períodos, Cretáceo, Jurássico, Triássico, né, pra quem gosta de Jurássica e Parque, né, até 251 milhões de anos, é o mesozoico, vou voltando mais no tempo, eu vou de 251 até 538, e eu chego no paleozoico, tá, aqui, a gente tem, no pré-cambriano, umas fases, as fases iniciais, né, tanto de formação do planeta, quanto de, é, formação dos mares, é, a gente tem, é, estromatólitos, que aí são, né, registro, vamos dizer assim, né, registro de algas que produzem, que começou a fotossíntese, né, a gente tem, registro aqui no Brasil, inclusive, de estromatólito no neoproterozoico, então, só pra vocês terem uma noção, né, plantas, a gente começou a ter, ó, primeira flora, tá, no meio do ordoviciano, não, a gente não tem registro de macrofósseis, pra esse, pra esse registro aqui no meio do ordoviciano, tá, são microfósseis, são pólenes, esporos, tá, são esporos, pólen, desculpa, pólen não, são esporos, tá, de plantas semelhantes a briófitas, tá, e aí, madeira, a gente começa a ter madeira, gente, no devoniano, tá, madeiras muito diferentes das quais a gente tem hoje, madeiras que tinham crescimento diferente do que eu mostrei pra vocês, ela não forma chilema pra dentro e floema pra fora, algumas, né, que também existiram, formavam só chilema pra dentro, então até isso era diferente, tá, então as primeiras madeiras surgiram no devoniano, tá, e no final do devoniano a gente já tinha o estabelecimento das primeiras florestas, e aí, contexto paleontológico, gente, são os fósseis vegetais, os fósseis vegetais, então, de macrofósseis, a gente consegue registro, desde o siluriano, tá, então aqui, desde o siluriano, que, né, o siluriano começa, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, aqui, ó, 443 milhões de anos, tá, e aí você começa o desenvolvimento das primeiras florestas, durante o siluriano, chega no siluriano final, você já tem, é, algumas plantinhas já estabelecidas, então, mais ou menos, 420 milhões de anos, tá, então começa aqui, fósseis, macrofósseis vegetais, no siluriano, e vai, até o holoceno, a gente tem fósseis holocênicos, tá, então, é um extrato de tempo muito grande, que é o escopo aí, da paleobotânica, não é da arqueologia, tá, é da paleobotânica, fossilizou, paleobotânico, tá, e aí, eu vou mostrar pra vocês, eu escolhi, falar, só sobre, o paleozoico, por que isso? porque a maior quantidade de estudos de madeira que a gente tem nesse país, fósseis, elas são do paleozoico, tá, e eu não poderia começar de outro jeito, porque, a Diana Moussa, é a grande diva, né, da, a, a nossa grande pioneira da anatomia da madeira do paleozoico, né, no Brasil, e esta mulher, eu gosto de, né, de sempre lembrar da Diana Moussa, não é porque ela era do Museu Nacional, também, né, legal ela ser do Museu Nacional, mas é porque o trabalho que ela conseguiu fazer com madeiras fósseis, é, né, ela defendeu em 1982, nesse período, né, década de 70, porque os doutorados demoravam muito para serem feitos, é um trabalho hercúleo, também hercúleo de novo, sim, ela era uma heroína, porque a Diana Moussa, ela conseguiu, ela deixou um legado de mais de mil lâminas de madeiras fósseis, tá, então, é uma coisa, assim, fantástica, e essa tese também está disponível no sistema da USP, tá, gente? vocês baixam, isso aqui é um, ali, um print screen do PDF, quando eu li a primeira vez a tese da Diana Moussa, era na, era, era, as versões físicas lá do Museu Nacional, e eu já quase chorava, vocês não precisam gostar da anatomia de madeira, vocês, quem gostar de ciência, leia o começo da tese da Diana Moussa, você vê a paixão da mulher, né, então, ela escreve muito bem e tudo, mas ela é muito preocupada, ela se preocupava com os métodos, ela se preocupou, ela fez toda uma revisão metodológica, ela revolucionou as bases para estudo de anatomia de madeira do paleozoico, porque o que acontecia é que a paleobotânica até então, né, até, até, até década de 50, por aí, a paleobotânica era muito centrada no hemisfério norte, então, os paleobotânicos do hemisfério norte pegavam o material do Gondwana, Gondwana, gente, é o nome, né, do continente que a gente chama quando a gente volta no tempo geológico, por exemplo, para o Permiano, tá, então, a gente não fala em Brasil, a gente fala em Gondwana, tá, que é uma junção destas massas, América do Sul, Antártica, África, tá todo mundo ali grudadinho, Nova Zelândia, tá, aqui para o hemisfério sul, então, isso é o Gondwana. E aí, a Diana Musa, ela, ela percebeu, então, esse problema, porque ela começou a cortar os materiais, começou a olhar, e ela assim, veja, os paleobotânicos do hemisfério norte estão fazendo errado, eles chegam em pouco gêneros para o Gondwana, porque eles só analisam a parte do chilema secundário, eles não analisam a medula, medula, gente, é um tecido que tem lá no meio do tronquinho da madeira, tá, e ela viu que essa medula era cheia de, elas eram diferentes entre si, então, ela revolucionou e começou, olha, não são esses caracteres, a gente tem que incluir mais caracteres, e ela foi, e ela foi renovando, renovou o método, tá, a abordagem, ela também, foi além da sistemática, ela fazia abordagem, tentava fazer paleoambiental, né, então, é, paleoambiental, da época que aquela planta era viva, etafonômica, que é do ambiente de deposição geológico, onde ela estava, então, é começar a olhar madeira e imaginar a geologia por trás, porque isso é possível com madeira, e é muito legal, né, você vai descobrindo coisas pelos minerais, pela forma como os minerais crescem, tudo ali, um pedaço de madeira fossilizada, também abordava a paleoecologia, e também o desenvolvimento e a evolução dos tecidos na planta, então, essa mulher, não tem como não falar dela, tá, e é um trabalho enorme, enorme, em uma época que para conseguir qualquer artigo, tinha que mandar carta para as bibliotecas e esperar, chegava aqui, artigos em alemão, artigos em inglês, né, e aí você vai, vai atrás de pessoas para traduzir, ou você mesma traduz, e era muito demorado, e bom, né, ao longo da carreira, então, ela descreveu aproximadamente 30 gêneros de vegetais fósseis, no geral, incluindo madeiras e, não madeiras, plantas herbáceas, e deixou esse legado de mais de mil lâminas de linhas fósseis, infelizmente, né, quando eu cheguei para a professora no museu, eu recebi uma caixa, e estavam lá, nessa caixa, as lâminas, e eu, quando eu abri a caixinha, e eu, né, que aí eram várias caixinhas, então, eu fiz a, toda a catalogação das lâminas, a intenção era fotografar tudo e colocar online, né, porque é o legado da Diana Moussa, tem interesse internacional, você não podia ficar em caixa dentro do museu, mas, né, enquanto eu olhava essas lâminas e me preparava para fazer as coisas, e eu tinha que estudar também essas madeiras, né, porque eu nunca trabalhei com paleozoico, então, para saber do que ela estava falando, que característica era, eu estava, eu tirava um tempinho e estudava as lâminas, né, para fazer esse trabalho, aí veio o incêndio de 2018 e as lâminas foram todas perdidas, né, Então, isso é uma coisa que dói, né, dói em mim, assim, porque é aquela coisa assim de, sabe quando você recebe um legado de uma outra pessoa que foi muito maior, né, o trabalho dela foi muito maior do que o que você pode pensar em fazer, porque a mulher é danada demais, e aí você está ali, eu vou cuidar desse legado e aí o legado é destruído, é muito triste, sabe, mas, enfim, vamos lá. Aí aqui eu coloquei uma setinha, porque vejam só que coincidência, olhem quem está aqui, que foi banca da Diana Moussa, Nanusa Luisa de Menezes, a mesma Nanusa lá da Aristolóquia, então, quando eu falo para vocês, assim, ó, às vezes eu, né, eu fico pensando, ah, mas a vida, a vida para mim foi muito boa, eu tive a oportunidade de conviver com Nanusa, não conheci Diana, tá, mas com Nanusa, com Rui, com Antônio do IPT, que foi quem me ensinou a fazer lâminas de madeira, né, e também que é um, é um cara fantástico, então, a minha carreira científica pode não ser, assim, estrondosa, eu posso não ser uma estrela, né, porque eu não sou mesmo, também nem faço questão, mas, essas oportunidades de convivência com pessoas absolutamente fantásticas, e ter acesso, né, por exemplo, a esse legado da Diana e tudo, foi, é muita sorte para uma pessoa só. Então, aqui eu peguei algumas imagens só para ilustrar, né, não vou ficar, só para vocês verem, então, o que a Diana fazia. Aqui, não é uma foto da tese dela, é uma foto que está no livro de palibotânica, só para vocês verem. isso aqui é um pedaço de tronco de cordaitales, que é uma das primeiras gimnospermas que a gente tem, tá, lá desde o carbonífero surgiram as cordaitales. Esses risquinhos aqui, então, esse espaço aqui, né, preenchido, isso aqui é o tecido, é a medula, é um tecido mole, que pode ou não ficar preservado, e tem, nesse caso, septos endurecidos. Nessas madeiras do paleozoico, isso muda muito, porque você tem características, então, diferentes, né, no chilema secundário e na medula, e aí a Diana juntou tudo, vamos descrever tudo, o corpo todo do vegetal. E aí, olha, gente, desenhos, ela ilustrava, a tese dela é cheia de ilustrações na câmara clara, isso é difícil de fazer, né, quem, um dia, quiser ver como que a câmara clara é o inferno, sabe, ela ainda chamava isso aqui de desenho esquemático, isso aqui não é um desenho esquemático, desenho esquemático são só linhas, isso é uma reconstituição, tá, do tecido vegetal da medula, por exemplo. E ela também tinha essa preocupação com a tridimensionalidade, porque ela entendia que a madeira precisa ser vista nos três planos, né, então, ela fazia esses diagramas lindos. E aqui, só para ilustrar para vocês, um Atlantic Oxilum, tá, aqui é uma fotinho ainda de um Atlantic Oxilum, lá da coleção do museu, que eu, eu fazia umas imagens dessas para pôr em aula, isso antes do incêndio, né, lógico, e aí, por acaso, eu achei essa fotinho aqui, então, eu peguei um Atlantic Oxilum, as imagens não são bonitas, por quê? Em 1982, as fotos eram coladas, né, isso aqui, xeroque, gente, tá, então, por isso que está feio, mas, é, as lâminas, então, quando a gente lida com material fóssil, dificulta muito mais, o processo já é difícil para conseguir uma lâmina da madeira atual, madeira fóssil é um processo mais artesanal ainda, mais difícil, tá, mas, daqui, ela conseguia visualizar muito bem as características e fez aí o seu trabalho maravilhoso. E aí, seguindo a linha da Diana Moussa, Sheila Merlotte foi aluna de Diana Moussa, tá, e aí, isso também que eu quero contar para vocês, Diana Moussa, paleobotânica, lá no Museu Nacional, né, é, Departamento de Geologia e Paleontologia, Sheila Merlotte, paleobotânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Botânica, então, é só para vocês verem que, não precisa, e na UFSC tinha Departamento de Geologia e Paleontologia, inclusive com coleção, para ser paleobotânico, você não precisa estar associado a um Departamento de Geologia e Paleontologia, para trabalhar com paleobotânica, você precisa buscar a sua formação, precisa aprender o que, né, na sua pós e tal, mas na hora de trabalhar, é possível fazer paleobotânica em, estando dentro da botânica, tá, você precisa se associar, às vezes, se você não sabe a Geologia, com os geólogos, para te explicar as coisas, mas fora isso, né, e para fazer parte dos trabalhos, fora isso, não é necessário, você consegue trabalhar estando na botânica, tá, então, a gente sempre fala, né, a botânica e a paleobotânica são paralelas, mas essa distância, né, fica lá, então, os paleobotânicos não saem da Geologia, ficam só lá, e os botânicos só, aqui, na botânica, isso não faz bem, porque todos trabalham com plantas, né, ao longo do tempo geológico, quanto mais a botânica e a paleobotânica interagirem, melhor, melhores os resultados sairão dos trabalhos, tá, é, então, a Sheila Merlotti, aqui, só para mostrar que ela também seguiu, né, os caminhos da Diana Musa com madeiras do paleozoico, tá, ela também fazia os diagramas, então, aqui também, ó, tá, é, é, a descrição também do fóssil, aí pensa, nossa, Luciana, só tem, é, só tem foto preta e branca, aí a gente chega na Francine Kutzauer, tá, que aí a gente já vem para a nova geração, a professora Sheila Merlotti, acho que até já se aposentou, né, porque o, eu não sei, porque eu também não a conheci, o látice dela está parado faz tempo, né, então, a Sheila orientou também, no mestrado, depois, no doutorado do Roberto Yanuzzi também, a Francine, tá, a Francine hoje é professora, lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em dois vizinhos, tá, e o trabalho, ela também é assim, de mão cheia, anatomista de madeira do paleozoico, então, tá aqui, tá, já novas tecnologias, né, já novas tecnologias, né, então, para captação de imagens, para preparo das amostras, né, é, vai, as coisas vão sendo refinadas, vão melhorando, né, principalmente tecnologia de fotografia e captação de imagem, então, você já consegue imagens melhores, tá, então, madeiras de giminospérmicas, né, e aqui, só para ir, então, estou indo para a nova geração, né, também, aí você sai, ah, mas só eles fazem paleozoico? Não, ó, lá em São Paulo, também tem, no laboratório da Frésia, tem um polo de paleobotânica muito bacana, eu não conheço a Frésia também assim, só de vista, tá, mas os trabalhos que saem desse laboratório são maravilhosos, a gente se empolga, então, ah, eu moro aqui em São, aqui em São Paulo, vai lá falar com a Frésia, quer a paleobotânica? Vai lá falar com a Frésia, tá, e o Rafael Souza Faria, que hoje é professor da PUC lá em Campinas, ele fez esse trabalho aqui primoroso, e ele está aqui só para mostrar para vocês, olha, as tecnologias, então, aqui, né, as, o material, o material visto em microscópio, ótico, e aqui, microscopia eletrônica de varredura, tá, então, você vai conseguindo resoluções, e o nível da discussão também do trabalho, é maravilhoso, o contexto paleambiental, o contexto sedimentológico, contexto, né, de desenvolvimento estrutural das plantas, então, é muito, é muito bom, tá, é uma live propaganda? É, eu quero fazer propaganda da anatomia da madeira, utilizada em vários contextos, para ver se vocês, né, se alguém se anima, e a gente chama mais pessoas para a anatomia da madeira. E aí, aí lá para o paleozoico também tem a Domingas, né, madeiras do paleozoico, ela estudou, hoje ela está lá em Santana do Cariri, segundo o látice dela, e ela também fez, nossa, esse trabalho é lindo, gente, tá, dessas madeiras também, essas gimnospermas petrificadas, do permiano do Maranhão, tá, então, é outra que está mandando muito bem na anatomia de madeira do paleozoico, tá, e aqui, eu vou mostrar só uma pequena contribuição, que eu, que, né, que aí vou me colocar na história, não trabalhei com paleozoico, trabalhei, quando eu fiz o meu doutorado, eu trabalhei com madeiras do Cretáceo da Antártica, lenhos, aí eu, agora falou madeira, agora falou lenho, é porque assim, quando a gente está, existe uma definição, que é assim, quando você está utilizando chilema secundário, que tem interesse comercial, você chama de madeira, quando não tem, você chama de lenho, então, por isso, você viu lá a tese da Diana Moussa, é lenho, a minha tese é lenho, tá, mas, para divulgação científica, eu deixo tudo com madeira, para ficar mais fácil, tá, porque a gente não tem muito costume, né, a gente usa lenha, mas lenha, aqui no Brasil, a gente queima, né, e não é o que eu estou querendo, então, aqui, é só para mostrar para vocês, um método, para preparação, no doutorado que eu fiz, as amostras eram pequenas, tá, pequenas mesmo, centimétricas, assim, o máximo 10, 15 centímetros, e para fazer três cortes, em, fazer lâmina paleontológica, você gasta muito material, porque você cola o material, corta ele pequenininho, baixinho, cola na lâmina, e tem que desgastar, ou seja, destruir material, até ele ficar bem fininho, para você colocar no microscópio, se eu fosse fazer isso, com aqueles materiais, eu não ia conseguir, é, analisar muita coisa, né, porque eu ia perder muito material, para preparar, e se a lâmina desse errado, acabou, né, perdi a amostra toda, então, eu não podia fazer isso, e aí, bati cabeça, por três anos e dois meses, exatamente, que vocês ouviram, doutorado de quatro anos, eu bati cabeça, três anos e dois meses, até conseguir um método, que eu conseguisse observar as características da madeira, e esse método, ele é uma adaptação, do que já é utilizado, para carvões minerais, então, nada mais é, do que, colocar, é, o material, é, em umas forminhas, encher de resina, ela seca, aí você dá um polimento, bastante fino, polimento é desgastando, tá gente, não pode ficar risco nenhum, tá aqui, então, né, os pedacinhos, nos três planos da madeira, no cubinho final, nessa resina, você dá o polimento, e leva para um microscópio, que a luz não vem de baixo, a luz vem de cima, tá, é um microscópio de luz refletida, com fluorescência, aqui, infelizmente, as imagens, elas estão, preta e branca, porque, né, desse trabalho, específico, eu tinha as pranchas coloridas, mas eu perdi no backup, que estava no Museu Nacional, então, eu só tenho essas imagens aqui, dessas imagens da prancha, tá, é, mais colorido, isso é lindo, e aí, para mostrar como é lindo, ó, então, com esse método, a gente economiza material, tá, dá para ver as características das madeiras, com perfeição, tá, até características bem difíceis, assim, de preservar, e ter uma visão tão boa, como os toros, aqui, que a gente chama de toros, isso, tá, gente, isso aqui é madeira de imunosperma, do Cretáceo da Antártica, tá, aqui, é uma madeira, fóssil, muito mal preservada, tá, de angiosperma, e que, é, o método dá certo, mas é que ela está mal preservada, então, ela só sobrou a resina dentro dos vasos, tá, então, aqui é só para mostrar para vocês, que às vezes, a tua contribuição para uma área, não é exatamente, ah, eu estudei aqui um material, estudei também, foi legal, mas eu acho que a melhor contribuição, foi mostrar, olha, se você não tiver como fazer lâmina, se você tiver um material pequeno, tenta usar esse método aqui, tá, que é adaptado, é tudo, mas não tinha usado ainda para madeira fóssil, então, aí deu muito certo, né, e, e, enfim, abre um leque aí também, porque ele, deu certo para madeiras em todos os modos de preservação, incluindo carvões, tá, carvões, é, sem permineralização, então, aqui nessa foto anterior, aqui a gente tem, ó, aqui em cima, ó, são carvões, tá, aqui madeira permineralizada, tem madeira petrificada, aqui também, tá, mais carvõezinhos aqui, e dá para ver todas as características finas da madeira que a gente precisa para a identificação, tá, então, é isso, e aí, agora, já quem, né, quem tiver aí ainda, porque eu não enxergo, né, eu não enxergo, eu não sei nem como é que está lá, se tem gente comentando alguma coisa, agora, eu quero falar um pouquinho da minha formação, mas não é para vocês acharem assim, nossa, ela quer se mostrar, não é, é para vocês verem que não tem um caminho único, às vezes, quando a gente é jovem, a gente fica com uma ansiedade grande, a gente faz todos os planos na cabeça, a gente, né, fica, fica pirando, não, porque, e quando alguma coisa não dá certo, ou a gente precisa mudar por qualquer motivo, a gente entra em pânico e não, não precisa, tá, então vejam, eu sou bióloga, tá, comecei a fazer um estágio na anatomia da madeira, né, porque, como é que eu fui para lá? Simplesmente porque, eu cheguei na, na, na disciplina da anatomia vegetal, me apaixonei pelas lâminas, achei coisa mais linda, e eu pensei, eu quero passar o resto da minha vida, olhando plantas no microscópio, foi isso, e eu, sinceramente, hoje, já, né, já, já, isso foi com, com 18, 19 anos, hoje, com quase 43, eu digo que foi a melhor escolha da minha vida, porque, realmente, a grande paixão da minha vida, é olhar plantas no microscópio, é a anatomia, tá, também gosto de morfologia e tal, mas a anatomia é o que eu mais gosto, e, como eu já falei para vocês, trabalhei com folha, fibra, semente, fruto, lênio, tá, também nessa época, tive a chance de fazer um curso de ilustração botânica, porque existia, lá no Paraná, existe ainda, então, foi um curso de ilustração botânica com a Diana Carneiro, que até publicou um livro didático de, é, ilustração botânica, muito bom, quem quiser comprar, tem também, acho que a venda na internet, é usado, porque a editora da UFR não está mais editando, mas é maravilhoso, ensina, né, tenta dar noções de ilustração botânica, do grafite até aquarela no livro, então, ter a chance de ter essa mulher como professora, foi assim, um presentão, aí, eu, meu orientador foi para São Paulo, e me chamou, falou assim, né, que se eu quisesse fazer mestrado lá em São Paulo, na USP, ele poderia me orientar, eu queria sair de Curitiba, porque eu achava um horror morar em Curitiba, eu sou nascida lá, entende, mas quando você não segue o padrão em Curitiba, você sofre, todo mundo viu o que é Curitiba agora nos últimos anos, né, lógico que tem gente boa lá, tem, mas é muito difícil morar lá, então, eu queria ir embora, apesar de amar a minha família, eu queria ir embora, e aí, eu fui para esse mestrado na USP, só que quando eu fui, era sonhando em trabalhar com madeira, porque eu amava madeira, e eu já tinha trabalhado, então, com o resto vegetal, de folha e tudo, mas eu queria madeira, eu tinha todo o treinamento, eu tinha sido monitora de disciplina de anatomia de madeira, organizei a xiloteca, que o nome é Nanusa Luísa de Menezes, eu fiz a transferência, quem conhece o Instituto de Biosciências da USP, a xiloteca, que hoje é no prédio lá sobre as ondas, onde é a taxonomia, ela era no corredor da anatomia vegetal, e quem fez essa transferência fui eu, tá, então, assim, aí, imagina, você convive com os anatomistas de madeira ali da USP, né, o Gregória, a Verônica, a Nanusa, faz essa transferência, tá ali apaixonada pelas madeirinhas, e, de repente, opa, mas não vai dar pra você trabalhar, tinha um, existia uma promessa pra eu trabalhar, promessa, sim, né, muito entre aspas, pra eu trabalhar com madeiras arqueológicas de Lagoa Santa, e aí não rolou, o meu orientador disse que não ia dar certo, e que, bom, ou você desiste, ou você pega outra planta, e aí que eu fui pra, pra Palmeiras, pra não, pra não perder a ida pra São Paulo, né, pra tentar a prova e tudo, aí fui, tentei a prova, passei com esse projeto de órgãos vegetativos de Butia Capitata, que é Palmeira, fazendo análises pra ver se as populações dessa palmeira ocorriam, ocorre em Santa Catarina e em Minas, era pra ver se era a mesma espécie ainda, se tinha alguma diferença anatômica que embasasse a separação, e ver também aspectos ambientais, né, e era um projeto que tinha anatomia, inicialmente, né, o meu orientador falava assim, não, tem que ser um projeto bom, então, anatomia é fitoquímica de cera, de folha, e, graças a Deus, não entrou genética, porque isso já tinha sido, isso tinha sido aventado. Resultado, né, eu fiquei lá, fazendo fitoquímica, fiz, fiz, fiz anatomia, fiz, fiz, e quase morri de infelicidade. Porque é legal? É. Isso, né, foi um outro mundo, anatomia de monocotiledônia, né, angiosperma, monocotiledônia, completamente diferente das outras angiospermas. Então, ó, ganhei mais uma bagagem boa na vida, né, dentro da anatomia. Então, dentro da anatomia, fiquei bem, né, a anatomia atual, eu estava sabendo muita coisa já. Os caminhos, né, gente, não que eu seja assim, ó, a cabeção. aí, chegou no final do mestrado, meu orientador falou assim, ah, você, e eu pensei assim, se não for para trabalhar com material antigo, eu não faço doutorado, eu vou fazer qualquer coisa da vida. E material antigo, entenda como qualquer coisa, tá, eu não queria mais trabalhar com material atual, anatomia pura. Fui para o doutorado, porque era para eu mudar de área de novo, era, a proposta era trabalhar com biomecânica da mandioca. Então, até, enfim, mas biomecânica é muito difícil, eu falei assim, não, não é minha cara. E meu orientador é o seu perfil? Não, não é. Então, aí eu fui embora, né, fui embora, fui para o Rio de Janeiro, e acabei, é, cheguei lá no Museu Nacional, e tinha material do Cretáceo da Antártica, então, e eu pensei, eu já era apaixonada por paleobotânica, eu pensei, então, eu vou mudar de vez e eu vou para a geologia. E aí eu fiz o meu doutorado lá na geologia. Entendam, a única bagagem que eu tinha para trabalhar com madeiras fósseis era a bagagem que eu trazia, que eu tinha aprendido lá com o Gregório Secantini, e convivendo com a Verônica, a Angelossi, com a Nanusa, porque no doutorado, eu não tive orientador em paleobotânica, tive uma pessoa, né, que assinou, né, o meu orientador, ele assinou, mas ele não, ele não tinha como colaborar, ele assinou, e confiou que eu ia fazer, e eu, de graça a Deus, consegui fazer o doutorado, três anos e dois meses só para conseguir o método, e oito meses para fazer todas as análises, escrever a tese e tudo, tá, oito meses, foi isso. Depois passei no concurso para a professora, e hoje, né, então, eu dou disciplina de paleobotânica, ilustração, anatomia de madeira vai começar, né, também, aí, aquela, essa outra parte aqui, né, de administrativa, eu deixo para vocês lembrarem que quando a gente entra em uma instituição pública de ensino superior, você tem dois caminhos, ou você escolhe olhar só para o seu umbigo, e só cuidar do seu laboratório, que isso existe, ou você se engaja pela instituição, para ver a pós-graduação funcionar, para ver a extensão funcionar, para ver, no caso do museu, essa reconstrução, inclusive, da parte de documentação, que a gente está, estou também na comissão do regimento, coordeno Meninas Consciências, que é um projeto bem bacana, que a gente tem, estou também, de segunda secretária, na Associação dos Amigos do Museu Nacional, na diretoria, por quê? Porque precisa ter gente para fazer isso, isso toma tempo? Toma, mas, as instituições precisam, andar, se todo mundo só olhar para o seu umbigo, as coisas não andam, então, e linha de pesquisa hoje? Bom, gente, eu sou a única professora do Museu Nacional, que teve o privilégio, de poder mudar de departamento, eu comecei na geologia e paleontologia, quando foi, nunca pensei em sair, isso deixa claro, agora eu serei paleobotânica aqui até o fim, chegou em 2020, não deu, por que não deu? Por que não deu? Eu não vou, agora, eu vejo lá no Twitter, meu advogado não permite, meu advogado não permite, mas, acabou, que eu fui para a botânica, em um departamento onde a maior parte são servidoras, são mulheres, então, eu estou muito bem lá, entendam como quiserem, sim, meu problema era com macho escroto, né, desisti de dar morro em ponta de faca, e fui para um lugar que você, né, que onde você não é respeitado, você não pode ficar, e aí, lá, não me dizem assim, não faça paleobotânica, ao contrário, você pode continuar fazendo paleobotânica, então, meu leque ampliou, a hoje, eu posso, eu posso atuar, em todas, em todos os vieses que a minha formação permite, posso continuar, continuo com paleobotânica? Continuo, a anatomia de madeira ampliou, tá, esse leque, porque também, agora, estou entrando com madeiras atuais, coleções biológicas, porque o museu, tem uma quantidade, tem mais de mil madeiras, no departamento de botânica, que nunca foram transformadas, em uma xiloteca, que é uma coleção de madeiras, e madeiras, inclusive, da comissão Rondon, tá, que foi um esforço também, de coleta, né, lá no, na Amazônia, grande, norte do país, então, o que que eu posso querer mais, né, eu posso aproveitar toda a minha formação, e eu não estou mais presa temporalmente, então, agora, se pergunta assim, você é paleobotânica? Gente, eu sou uma anatomista, que consegue andar ao longo do tempo geológico, tá, é lógico que, paleozoico, não, obrigada, tá, do mesozoico, até hoje, podem me chamar que eu vou, tá, paleozoico não, porque tem muita gente boa, é muito difícil, tá, e não tenho pretensão de abraçar o mundo com as pernas, eu paro ali no mesozoico, então, de, de, do mesozoico pra cá eu venho, e aí, quem gostou dessa apresentação? Ah, não, eu gostei, Luciana, você é super legal, eu quero, nossa, eu quero, eu quero ir pra onde você tá, vem pro BPGBOT, tá, então, se me disserem assim, ah, qual é o conselho que você dá pra pessoas que querem trabalhar com madeira, mesmo fóssil? É, começar iniciação científica ou mestrado, vem pra botânica, um doutorado, não, se você, aí, realmente, se você quiser, é, seguir depois na paleo, na, dentro da paleonto, é bom fazer um doutorado em geologia, tá, mas também é possível fazer, é, diferente, faz, trabalha com fósseis dentro da botânica, e mantém o teu leque aberto ali na botânica, não precisa fechar, né, isso é possível. E aí, muito obrigada, tá, espero que vocês tenham gostado, e devo ter falado cinco horas, desculpem, é que eu me empolguei, eu tô sem relógio, tá, então, é isso. Tá ruim demais? Oi, Lu, tá vendo agora, gente? Tá, né? Agora eu tô, agora, gente, quanto tempo foi? Duas horas e dez. Vocês estão vendo? Então, eu sou essa pessoa, eu vejo a lâmpada amarela, eu sinto calor, na minha cabeça, faz no máximo 40 minutos que eu tô falando. Não. Ah, você foi empolgando ali, empolgada, o pessoal foi, foi, tem muito importante aqui. É, mas também é assim, né, quem ficou até agora, né? Não, foi legal, o pessoal tá aí, achei, uma ou duas pessoas que eu tô saindo. Tem gente aqui? Tem. Meu Deus, muito obrigada, vocês aguentaram. Meu Deus, muito obrigada. Foi ótimo, tem até umas perguntas daquilo. Ah, então tá, manda aí, eu tô com vergonha, juro por Deus, eu não queria perder vocês por isso. tem gente do México vendo aqui a gente. Ei, que legal, quem é que tá vendo do México? Será? É Montse M. Ah, que legal. Bacana. Legal. É, vamos lá, tem pergunta, tem uma pergunta do comecinho aqui, de quando você tava falando de anatomia, a do Mike, perguntando se o câmbio tem células com potencial de diferenciação. É isso aí. Exatamente. São células meristemáticas, elas são, o que a gente chama assim, elas são células que não são diferenciadas, elas podem virar em qualquer coisa, tá? Então, uma parte delas vai virar floema, e outra parte viram células de floema, e outra parte viram células de chilema. É tipo célula-tronca, exatamente. Tem uma outra aqui, que é do Eduardo. Em duas horas e dez, eu não encontrei. Duas horas e dez. Tem uma pergunta aqui, Eduardo. A importância da madeira é enorme no desenvolvimento social, o que causa problema ambiental. Existem formas para equilibrar a natureza e evolução intelectual humana? Lógico. Lógico. Claro que tem. A primeira coisa é derrubar o capitalismo. É isso aí. Porque não, né? Então, vamos lá. Não existe sustentabilidade dentro do capitalismo. Porque as premissas são todas equivocadas. Então, né? É possível? É. Como é que começa? Hoje, derruba o capitalismo. É um sistema que... Mas assim, lógico, qualquer exploração que você faça, em um nível industrial, você... Né? E... E... Não tem como. Não tem como casar, né? Camarada... Isso aí. Vamos tocar internacional agora, gente. Sacanagem. Porque, veja, eu não vou falar dessas coisas, porque tem gente gabaritada para falar disso. Mas, o nosso modo de vida não é sustentável, e já se sabe disso há muito tempo. Né? Então, esse sistema no qual a gente vive, não é porque, ah, então você quer o comunismo. Olha, gente, eu não sei qual sistema, é... Eu acho que o sistema que a gente precisa ainda não foi criado. Hoje. Não é... Não é... Não pensem naquele comunismo lá da União Soviética. Aquilo lá não, pelo amor de Deus. tá? Mas é algo ali, entre socialismo... É uma coisa socialista, com certeza. Agora, como vai ser isso? Se é uma mescla? Se é possível pegar alguma coisa do capitalismo? Se essa coisa é toda podre? Não sei. Não sou eu para fazer essa discussão. Eu sei identificar madeira. Tem... Ah, tem uma pessoa aqui que está de Israel. São 2h14 da manhã lá. Tadinha, é a Margot, gente. Gente, esse pessoal é do Twitter. Que legal. Obrigada, viu? Tem uma outra pergunta aqui do Mike, que é se existe uso de inteligência artificial para ajudar ou mesmo fazer identificação das madeiras ou características delas? Não que eu saiba. Seria legal se tivesse, Lu? Ou não seria legal se tivesse? Veja, é... A questão é a seguinte, é uma ferramenta, né? O papel, vamos supor, se existisse um jeito de você automatizar a coisa, tirar as fotos e colocar lá uma inteligência artificial para reconhecer padrões, automático? Por que não? O problema é que, às vezes, os padrões são muito... Para eles se diferenciarem entre si, precisa de um refinamento muito grande. Se essa inteligência artificial não tiver o refinamento que um anatomista tem, na hora de diferenciar esse padrão, é capaz que ela comece a categorizar várias coisas coisas que são diferentes como a mesma, entendeu? Mas eu não... Porque, veja, descrever a madeira, identificar a madeira é uma parte do trabalho. Se existisse uma forma de facilitar isso com o uso de inteligência artificial, eu acho que... Ela não substitui o anatomista da madeira. O anatomista da madeira não é só o cara que cospe o nome, entendeu? Ele faz uma série de análises diferentes e tal. Eu ia achar legal, para ser bem honesta, assim. Não, eu gosto do microscópio, mas imagina, aí você começa a querer testar a inteligência artificial. Ah, eu quero ver se ela vai identificar tão bem como eu, duvido. Para fazer um quadrinho com pontuação, né? Quem está ganhando. inteligência artificial, lógico. Mas agora, com essa história, é capaz que comecem, viu, a querer pensar nesse tipo de aplicação. Ah, sim. Entendeu? É bem possível. Já tem, até ferramenta que faz texto, né? Ah, mas aí, pela ferramenta de texto, a gente já vê que não, né? Que ainda não é assim. Você viu o salmão descendo o rio? Não vi. Pediram por uma inteligência artificial vir no Twitter esses dias. Desenhe, tipo assim, faça um salmão descendo o rio. Ela pegou aqueles pedaços de carne de salmão e fez descer do rio. É um sushi nadando. É. É. Caraca. Tem que... Ah, o Pedro quer saber se ela vai ficar gravada. Vai ficar gravada, Pedro. Vai ficar gravada, sim. E quem quiser duas horas e dez, nossa, gente, desculpem. Tem uma aula aí, uma aula de pós. Ah, foi ótimo, o pessoal gostou aí. O pessoal está até agora. Não, tá bom, né? Mas assim, também, não posso nem dizer assistam, porque duas horas e dez me recomendam. vê pausado. Ih, dá pra ver sim. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Mais alguma pergunta que vocês queriam fazer pra Lu? Valeu. Pessoal que gostou, cara. Não, valeu, pessoal, tá? Muito obrigada, desculpa prender vocês aí, eu jurava que... 40 minutos no máximo. Não, mas é assim mesmo, você estava animada por coisa nova, você estava falando, então tá... Pois é, pois é. Mas então tá bom, olha, brigadão, viu, Vitor? Ná, foi um prazer ter você aqui. Quem quiser, quem quiser, qualquer coisa, segue aí no Twitter, pergunta aí que eu respondo, eu vou tentar manter um ritmo assim, de coisinhas legais, de madeira no Twitter, vamos ver se eu consigo. Ah, é bacana. Tá bom? Aposto aí. Tá. Então é isso aí, galera, a gente vai se caminhando aqui pro final da live, agradeço a presença de todos vocês que participaram. Valeu, Bia, nossa, a Bia é demais, né? A Bia é ótima. A Bia é ótima. Agradeço você ter aceito participar aqui, o Lu, foi maravilhoso. Quando quiser mais live é só chamar, prometo que eu faço mais curto. Eu coloco um belote. chamaremos. Qual é o... a média? A média? É por aí, é uma hora e meia, às vezes vai duas, acho que foi o... quando a gente trouxe a Aline, a gente trouxe o Tito aqui também, chegou a bater três horas de live. Qual Aline? Aline Guilardi. Ah! Qual Aline? Peraí, então Aline, quantas horas? Acho que chegou em três, quase. Ah, mas é que Aline... O Tito também chegou nisso. Nossa, pelo amor. Tá, então tá bom. Então mãe, se você só estiver me vendo aí, beijo, mãe, pai. Eles assistem, cara, sério. Então é isso aí, galera, agradeço a todo mundo que esteve aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, vocês podem deixar aí comentário, a gente tenta responder depois qualquer coisa, né, vocês podem dar sugestão de temas pra gente, sugestão de gente pra chamar, a gente aceita, né. E é isso, obrigado de novo por estar aqui, foi maravilhoso. É... E é isso, boa noite pra todo mundo, espero vocês numa próxima live, né, a gente tá ajeitando aí qual vai ser o tema, quando vai ser, a gente vai informando vocês, fica ligado nas suas redes sociais aí, quem te avisa, tá bom? Então é isso, boa noite. Valeu, Vitor, beijo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.